Salve, salve, comunidade. Eu dei tchau agora há pouco na live do meio-dia e eu dou alô agora nesse começo de tarde, cinco da tarde, do dia 13 de janeiro de 2022, o último ano de Bolsonaro na presidência da República. Se você não tem nenhum motivo para ficar feliz, fique feliz porque vai acabar Bolsonaro daqui a pouco tempo. Bom, ficou feliz? Então deixa um like, senta o like, senta o dedo no like dessa live. O like de antemão é muito importante porque a gente sabe, vocês sabem que acompanham a nossa briga aqui no DCM, que todo dia a gente tem que dar um drible no algoritmo do YouTube que não quer favorecer de jeito nenhum a esquerda, só quer dar voz para Alain dos Santos e outras excrescências da direita. Então deixa o like de antemão, eu garanto para você que você vai gostar do papo, a gente tem uma bancada de advogados hoje aqui para falar de todas as tragédias que assolam Minas Gerais e não é de hoje. Então deixa o like, verifica se você está inscrito no canal, se não tiver faz a inscrição, aciona o sininho para receber notificação a cada live do DCM. Eu lembro que são quatro lives diárias de segunda a sexta, café da manhã, meio-dia, live das cinco e o essencial. Isso sem contar o sabadão e o domingão do DCM que temos aqui com o Fabrício Rinaldi, sem contar a retransmissão dos nossos parceiros como o ICL, como o grupo prerrogativas. Então dá um like, faça sua inscrição no canal. Como você ajuda o DCM a se manter? Você pode comprar um ingresso para a live que vai começar agora. Isso é uma brincadeira que o Leandro Fortes inventou no café da manhã e funciona muito bem. Super sticker de qualquer valor, paga o ingresso para assistir essa live que vai ser um espetáculo, eu garanto para você. O que mais? Durante a live participe do debate, mande um superchat, faça sua pergunta, interaja com o Fabrício, comigo, com a doutora Tatiana, doutora Karine e com o doutor Matheus. A bancada hoje está cheia, só gente boa, só gente com muita informação para você entender melhor o que acontece na nossa querida Minas Gerais. Eu já vou dar aqui bem-vinda para Alessandra Rodrigues, a nova membra do canal e eu aproveito para lembrar que a nossa live tem uma meta singela de cinco novos membros. Isso é importante para fortalecer o canal, cinco novos membros. Um membro permite que a gente programe o mês seguinte. Agora, o superchat resolve o nosso problema imediato, que é bancar a live. A live tem um custo de 400 reais. Isso não é para a gente ter lucro, não é para ir para Bahamas ou para nenhuma palhaçada do gênero. Isso é para pagar o custo da live. Então, durante a live, eu vou pedir dinheiro, o Fabrício vai pedir dinheiro. Se você ficar puto porque a gente pede demais, manda um superchat generoso para meter o pão na gente. A gente lê e a gente vai dar destaque para esse teu superchat generoso que vai brigar com a gente. Dito isso, o que a gente faz agora? Com três minutos e meio, sala ainda não muito cheia. Eu peço para vocês que estão conosco, compartilhe a live. Manda no grupo do WhatsApp, aquele grupo de Bolsominion, manda para ele. Fala, cara, vem aprender com a gente. Agora vai ter uma live muito legal no DCM. A gente vai explicar como a inapetência do governo federal em cuidar do meio ambiente, como o passar a boiada do Salles está refletindo hoje na Bahia, em Minas e no Brasil inteiro. Compartilhe a live, dê o like. Isso é muito importante. Dito isso, eu chamo o meu companheiro Fabrício Rinaldi para a tela para que ele faça toda a introdução da nossa conversa. Já coloquei todo mundo, doutora Tatiana. Tudo bem? Tudo bom, doutor Matheus? Como vai? Doutora Karine? Bem-vindo a todos. Valeu, eu vou apresentar. Eu já fiz isso também, Cássio. Eu vou colocar uma pessoa, de repente, sem querer, eu coloco todo mundo. Bom, deixa eu apresentar primeiro, Cássio. Boa tarde, boa tarde a toda nossa audiência maravilhosa. Vamos que hoje a gente tem assuntos muito importantes e a gente vai mergulhar no que está acontecendo em Minas Gerais. Nós temos aqui hoje com a gente a Tatiana Ribeiro de Souza, que ela é professora da UFOP. Depois me diz se eu falo UFOP ou se é UFOP. Doutora em Direito Público e coordenadora do GEPSA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais. Também está aqui com a gente a Karine Gonçalves Carneiro. Ela é professora também da UFOP, arquiteta e urbanista, doutora em Ciências Sociais e coordenadora também do GEPSA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais. E aqui está conosco também este rapaz de cabelo platinado, que segundo recebi informações aqui nos nossos bastidores, arrasa corações no sistema todo. Mas ele está aqui com a gente, Matheus Oliveira Xavier, que é professor da UFOP, engenheiro civil e mestre em geotecnia. Então vocês viram que a gente realmente buscou trazer uma bancada, um time aqui para que a gente consiga entender o que efetivamente está acontecendo em Minas Gerais. Hoje, mais especificamente em Ouro Preto, eu vou passar aqui alguns vídeos. A gente tem vídeos com ângulos diferentes, que são vídeos até um pouco mais cruz, que você consegue entender um pouco mais o desespero do que aconteceu. E aí, na sequência, a gente vai entrar no assunto, porque a gente tem muita coisa para perguntar. Então, doutora Tatiana, boa tarde, como está? Oi, Fabrício, boa tarde a todas e todos. Cumprimento também o Cássio, obrigada pelo convite, mais uma vez é sempre um prazer estar aqui no DCM. É um canal muito importante, um canal crítico, e a gente precisa desses espaços para poder falar o que a gente não escuta na mídia tradicional. Cumprimento também a professora Karine, companheira de trabalho, de luta, professor Matheus também, esse sucesso aí no card, acho que vai atrair muita gente para a live, nós não vamos parar de falar isso, viu, Matheus? Porque, realmente, todo mundo comentou no card, era assim, nossa, que gato. E é isso aí, estamos aqui juntas. Muito bem, doutora, seja bem-vinda. Karine, é Karine, correto? Corretíssimo, Fabrício. Karine, como é que está? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabrício, tudo bem, apesar dos pesares, tudo bem. Primeiro, quero agradecer muitíssimo também o convite, a possibilidade de poder colaborar com vocês nessa discussão tão emergente, tão necessária e tão importante, a partir dessa perspectiva que é crítica do DCM, e que é fundamental para a gente entender o contexto, né, do que ocorre agora. Aproveito para dar boa tarde também para a professora Tatiana, colega de trabalho, Matheus, colega de trabalho de departamento, né, Matheus? E esse sucesso todo. Só para não deixar de falar também, tá, Matheus? Matheus, é contigo, vai lá, meu querido. Boa tarde, pessoal, obrigado pelo convite. Eu acho muito importante a gente trazer esse ponto é como um debate, mostrar para as pessoas que a análise de risco, ela não é apenas das pessoas, da comunidade técnica, mas como nós estamos vivendo no risco, nós também temos que ter esse conhecimento, nós temos que descobrir o que podemos fazer nós, como leicos, nós, como leicos, eu falo no geral, e quem devemos procurar quando nós situamos algum evento atípico, como, por exemplo, movimentação de terras, inundações. Eu acho essa live importante nesse sentido, como informação. Muito obrigado pelo convite e boa tarde, pessoal. Boa tarde, vamos lá, gente, vamos lá. Eu quero começar mostrando aqui algumas imagens, e aí eu quero dar uma atualização do que o governo do Estado de Minas Gerais, não, do governador Zema, o que ele diz a respeito disso. A gente tem o parecer do prefeito da cidade de Ouro Preto, que é o Ângelo Osvaldo, do PV, e também temos o parecer do governo Zema. Mas antes eu quero mostrar aqui, então, algumas imagens para o pessoal, provavelmente vocês estão sabendo, né, alguns com certeza já viram, mas eu vou mostrar aqui as imagens... com exclusividade aqui, algumas delas, provavelmente. Vamos lá. Caralho! Nossa Senhora! Puta que pariu! Ah! 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 Isso foi um deslizamento que destruiu um casarão histórico. A gente vai ter... Vou pegar outras imagens aqui, né? Vamos lá. Outros ângulos. Ah! Isso aqui é bem pequenininha, bem curtinha. Essa aqui, dá para ver bem. Aqui ela está sem som, que é uma imagem mais aérea, mas aqui mostra exatamente, né, doutora Tatiana, o momento de derrubada do casarão, né? Vou mostrar algumas imagens aqui também, pessoal. Depois, vou mostrar provavelmente daqui a algum tempo, novamente na live, porque a nossa audiência ainda não está alto o suficiente aqui, para que todos possam ver, então faço questão de mostrar isso depois também. A gente tem umas imagens desse casarão restaurado, né? Aqui, imagens internas do casarão, que é o interior do casarão colonial, que desabou hoje em Ouro Preto, Minas Gerais. E a gente vai comentar também aqui o piso. Vou mostrar aqui. Sim, tem uma parte do teto também que dá para mostrar, mas é a partir daqui mesmo, né? O teto como era nesse casarão. E foi esse casarão que ocorreu o desabamento que a gente está mostrando aí. Vamos começar, doutora Tatiana, por você. Primeiro, o que deveria ou poderia ter sido feito para... Em princípio, eu quero falar no geral, porque eu não quero falar especificamente de um casarão, que é uma perda de um patrimônio histórico, é de fato de doer o coração, mas a gente tem pessoas morrendo, a gente tem pessoas desabrigadas, a gente tem a vida de pessoas destruídas em função do descaso do poder público. Nesse caso relacionado principalmente ao governo do Estado, que já já vou dar o parecer dele. Mas eu gostaria então, doutora Tatiana, de ouvir um pouco o seu parecer sobre o que... Por que que isso está acontecendo? O que que está acontecendo? Se tem a ver só com as chuvas? E qual é a responsabilidade do governo do Estado, começando por você? Aí a gente passa a bola aqui para os demais membros. Bom, Fabrício, você tocou num ponto muito importante, que é o fato de que o desastre que está acontecendo em Minas Gerais não se reduz à destruição de um casarão histórico, que faz parte do patrimônio histórico e cultural. Mas, sobretudo, vivendo aqui em Ouro Preto, eu estou assistindo o drama das famílias que estão em risco permanente. Então, as famílias estão morando em áreas com as chuvas. As chuvas agravaram a situação de risco, mas pessoas que já estão desalojadas, outras pessoas estão desabrigadas. A Defesa Civil está removendo várias famílias que estão em áreas comprometidas e que as chuvas aumentaram esse risco. Então, o que a gente está assistindo aqui é um drama trágico. E depois eu quero até poder falar sobre isso, que não é uma tragédia. E esse conceito de tragédia, eu acho que vale a pena a gente retomar aqui. Porque a gente não está falando de pessoas que saíram de uma condição superior, de elite, de rei, de qualquer condição de nobreza para cair para o fundo do poço, que é o que caracteriza a tragédia, que é um termo que sempre nos remete a literatura, a tragédia grega, que conta sempre uma história de alguém que tem essa queda brusca, o herói trágico que é acometido de um grande desastre. Mas o que a gente assiste é principalmente pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade. Então, são pessoas que, dentro desse linguajar popular, já estariam no fundo do poço e que elas são as pessoas que mais sofrem. Por isso que a gente, é difícil até nominar isso que as pessoas em Ouro Preto e em Minas Gerais, de uma forma geral, estão passando. Essas pessoas deveriam ter o olhar mais atento das autoridades públicas, nós não temos dúvida disso. E isso faz parte de um histórico de gestões públicas que não deram atenção devida para os riscos ambientais, que, na verdade, não são uma causa da chuva. A chuva é um elemento que agrava essa situação. No grupo de pesquisa que eu coordeno, junto com a professora Karine, que é o Gepsa, a gente tem trabalhado alguns conceitos que visam dar, promover um olhar crítico para essa situação. Eu até comentei na live que eu participei do DCM, também com o Rudá, sobre o conceito de desastralização, eu acho que vai ser ótimo se a professora Karine puder falar mais sobre isso, porque ela trouxe isso para o grupo. Mas a gente também está desenvolvendo o conceito de desastre criado ou aprofundando, porque pode ser que outras pessoas também já tenham tratado nesses termos. Mas essa ideia de desastre criado é para tentar tirar essa ideia de que os desastres, eles acontecem como um acidente. Eles não são um acidente. Eles acontecem porque medidas que deveriam ter sido tomadas não foram tomadas, seja pela negligência, seja pela imprudência, construção, onde não deveria haver construção, as edificações em área de risco e sem a fiscalização do poder público. Então, há um acúmulo de erros que levam a esse desastre criado, que a gente popularmente considera como tragédias. Então, isso é muito grave. E esse acúmulo de falta de políticas públicas, ele se torna escandaloso quando a gente tem elementos que demonstram que esse desmoronamento ocorrido em Ouro Preto, que nos trouxe a essa live hoje da 5, que nós vemos aqui especialmente por conta do que aconteceu em Ouro Preto hoje, esse desmoronamento, ele já estava previsto em documentos técnicos que eram de conhecimento do poder público. O casarão estava desocupado por isso, mas as medidas que deveriam ter sido tomadas não foram tomadas. O Matheus vai poder falar um pouco melhor sobre isso, porque é da área dele. Mas essa negligência do poder público implica irresponsabilidade, mas algumas perdas são irreparáveis. Algumas perdas a gente não consegue recuperar. Então, esse descaso precisa ser tratado com seriedade, inclusive com a responsabilização, com força do Poder Judiciário, para ter coragem de responsabilizar os agentes públicos que não tomaram as medidas que deveriam ser tomadas. Diante desse agravamento das chuvas, eu já vou concluir aqui, quero ouvir também a Karine e o Matheus, mas diante dessas chuvas, a gente já deveria ter uma força-tarefa, um gabinete de crise atuante, e é curioso que quando envolve uma empresa, rapidamente se forma um gabinete de crise e que geralmente se pronuncia de dentro das empresas. Um gabinete de crise formado pelas autoridades públicas que se pronunciam de dentro das empresas, o que nos faz pensar que a iniciativa de ter um gabinete de crise só acontece quando envolve uma empresa, uma corporação privada. Então, isso é muito grave. Em Ouro Preto, a gente teve a felicidade da defesa civil estar no local poucos minutos antes, às oito e meia da manhã, a defesa civil interditou o local e às nove e dez ocorreu deslizamento de terra. A pessoa que tomou essa providência foi a Paloma, pela informação que eu tive por meio da rede social do secretário de meio ambiente, é a Paloma, a responsável por ter interditado a área. A gente agradece, Ouro Preto agradece a Paloma, da defesa civil, por ter tomado a providência necessária para que ninguém se machucasse, para que não houvesse nenhum dano à vida das pessoas aqui em Ouro Preto. Muito bem. Karine, gostaria de passar a palavra para você. Obrigada, Fabrício. Acho que a professora Tatiana já adiantou bastante pontos extremamente importantes para a discussão nossa aqui de hoje. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse nosso primeiro momento é de que, infelizmente, tudo isso que tem acontecido não é novidade, né? E nesse sentido, inúmeros documentos mostram isso. Hoje circulou pelas redes de WhatsApp, por exemplo, um levantamento feito em 2016 pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que faz exatamente a mancha diária de risco nessa região do desabamento do Casarão, que aconteceu hoje, indicando cada uma das edificações que estariam comprometidas nesse caso esperado de movimentação geológica. Então, desde 2016, esse documento já pede intervenções efetivas do poder público, indicando, inclusive, se fosse adiantar, a construção de muros de arrimo, enfim, de sistemas de contenção, de melhoria na drenagem para evitar o que aconteceu hoje. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante de trazer aqui, né, Abai? Agora, um segundo ponto que eu acho que também é muito importante é a gente, nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, de uma série de acontecimentos em virtude desse nosso tempo, né, que muitos deles, né, em virtude de uma certa possibilidade de espetacularização, né, de parecerem quase efeitos especiais hollywoodianos, cinematográficos, eles têm um apelo maior, né, eles chegam mais rapidamente aos grupos de WhatsApp, eles passam em repeat, né, 24 horas por dia na Globo News, como foi o caso que aconteceu em Capitólio, a minha impressão é que eles deixaram lá no repeat e aquilo ia passando, né, todo momento, né, é claro que isso é de uma comoção gigantesca, é claro que todos, né, nos solidarizamos tanto com as questões do patrimônio quanto com o que aconteceu naquele ponto turístico de Capitólio, mas nós temos, no caso de Ouro Preto, centenas de pessoas sendo removidas desde o início das chuvas, né, e isso parece, talvez até, pelo oposto de uma possibilidade, uma espetacularização da tragédia, não ter repercussão necessária, né, ou não ter o apelo à comoção necessária, né, e também são fatos anunciados, Ouro Preto é um território, né, que sofre, há séculos, com a exploração minerária, que causou uma série de desestabilizações, né, nas encostas, acho que o Matheus vai poder falar um pouco disso também, a gente tem os morros hoje ocupados por, talvez, a maior parte das famílias que habitam em Ouro Preto e que não tem condições de morar no centro histórico, à mercê de uma falta, à mercê desses acontecimentos, né, em virtude da falta de políticas públicas. E aí eu queria aproveitar para ressaltar a importância em Ouro Preto dos movimentos populares para isso, né, a gente tem, desde 2015, a ocupação Chico Rei, o movimento Chico Rei, que vem denunciando as áreas de riscos que são ocupadas pelas populações por falta de possibilidade de estar em outras áreas de Ouro Preto devido ao preço da terra, preço da terra que é inflacionado pelo turismo na exploração do patrimônio histórico, que é inflacionado pelas mineradoras em virtude da exploração mineral, é exatamente esse estudo, Fabrício, é esse mesmo, né, que mostra aí o ponto que ocorreu hoje de desbarrancamento, né, Enfim, então assim, eu acho que esse é um momento muito importante para a gente poder discutir as situações de vulnerabilização das populações que se encontram nessas áreas majoritariamente de risco em Ouro Preto. Acho que esse é um pontapé inicial, mas a gente tem muito o que falar aí sobre essas questões. Sim, sim. Matheus, quero passar para você, para você fazer suas considerações iniciais sobre o tema dentro de tudo que a gente já falou. Não sei se você caiu em algum momento aqui, não sei se você acompanhou o que a gente falou, conseguiu acompanhar? acompanhou, né? Você está mudo, tá? Você está mutado. Bom, é natural que esses movimentos aconteçam e o risco só existe quando nós submetemos edificações ou pessoas ao risco. por ser um movimento natural, se não tem ocupação naquela região, o risco não existe. Por isso que é importante a gente tratar do risco quando nós temos ocupação. E isso é importante para o poder público. O poder público, ele tem que fiscalizar as áreas a serem ocupadas, pois áreas naturalmente suscetíveis a movimentos de massa não podem ser áreas de risco. Ou seja, essas áreas não podem ser ocupadas. elas vão ter os movimentos de massa e a gente andando pelas rodovias de Minas Gerais nós estamos identificando inúmeros movimentos de massa naturais nas encostas, mas esses movimentos não atingem nenhuma ocupação, então eles não têm, não estão em áreas de risco. E isso é importante. Então o poder público tem que fazer uma fiscalização melhor. Esse estudo da CPRM é um estudo importantíssimo, mas está desatualizado porque a paisagem dos centros urbanos ela é dinâmica, ela está em constante modificação, então ela é de 2016, já apontava riscos naquela região, porém hoje nós temos mais áreas de risco a serem avaliadas pelo poder público, avaliado pelos pares do poder público, porque essas áreas estão em constante modificação. Então o estudo é importante, o estudo da CPRM é válido, porém se você pegar, eu recebi no WhatsApp hoje um registro fotográfico de 1979. Olha para você ver, 79 com um deslizamento semelhante ao que aconteceu hoje, que também atingiu o casarão histórico. Esse movimento é um indício de que a região é suscetível a esses deslizamentos. Passaram-se, olha, 79, 2022, e a gente ainda tem os mesmos tipos de eventos acontecendo na nossa cidade, atingindo edificações tombadas, atingindo edificações de moradias, né, ao longo das encostas, e isso é importante, nós precisamos mapear, nós precisamos estudar ponto a ponto esses aspectos levantados pela CPRM para identificar quais seriam as obras de contenção desses movimentos poderiam ser aplicadas ali. Uma drenagem, um muro atirantado, isso é muito importante e é baseado nesses estudos que o poder público deve intervir. Porém, a gente vê que isso, quando não é feito a tempo, sujeita as edificações e a população a esses movimentos. É importante destacar hoje, eu acho também, o quão importante foi a ação da defesa civil e da população. Aquele deslizamento não atingiu nenhum veículo e nenhuma pessoa porque a defesa civil foi comunicada previamente e, sabiamente, interditou a via. Então, é muito importante a gente divulgar aqui também a importância que é a comunicação para a defesa civil, não para salvar a própria vida, mas também para salvar a população no geral. Então, eu queria dar os parabéns aqui também à defesa civil de Ouro Preto que fez um papel importantíssimo e salvou ali provavelmente algumas vidas fazendo esse isolamento da área. Sim, você como mestre em geotecnia, digamos que uma pessoa esteja lá na casa dela, qual é o tipo de sinal que ela deve começar a se atentar para procurar a defesa civil para entender que ali tem alguma coisa errada e de repente provocar o poder público para que o poder público possa agir? Sim. Bom, a população no geral só chama a atenção da defesa civil nos períodos chuvosos, porque são nos períodos chuvosos que acontecem os movimentos de massa, principalmente. Quando a população identifica água saindo de uma encosta, quando a população identifica a vegetação se movimentando, o tombamento de um muro, de uma edificação, isso são sinais de que ela deve sair imediatamente daquele local e acionar a defesa civil. Porque muitos apenas acionam a defesa civil, olha, estou com um muro aqui, saindo água do meu muro, aciona a defesa civil, mas a pessoa não sai dali. O importante nessas situações é salvar as vidas, porque infelizmente não é possível fazer uma contenção num momento de crise. as contenções deveriam ser feitas antes dos momentos de crise. E elas são feitas para evitar alguns acidentes, mas muitas dessas contenções podem ser insuficientes também. Então, ela pode conter o movimento, mas ela pode não ser suficiente. Um outro grande erro também do poder público é que uma contenção, quando ela é atingida por um movimento, ela perde parte da sua capacidade de contenção. E isso nós verificamos andando por diversas cidades, inclusive Ouro Preto. nós vemos alguns muros de gabião, por exemplo, que estão todos estourados, mas eles não são retocados, não passam por manutenção. E eles já não aguentam mais a movimentação que está acontecendo. Então, a população pode também acionar o poder público para fazer os reparos nessas edificações também, porque quando vierem as chuvas, essas contenções podem não funcionar. então, a população, ela pode acionar o poder público para vir e intervir nessas contenções, mas ela também, quando ela verifica um sinal de movimentação, como eu disse, água, movimentação de solo, vegetação, acionar a defesa civil também. Muito bem. Só para reforçar aqui, reforçar não, eu disse que eu traria essa informação. O prefeito de Ouro Preto, o Ângelo Osvaldo, do PV, aguarda o governo do Estado fazer uma licitação necessária para começar as obras de contenção nas encostas. Já o governo do Estado, o governo Zema, o governo do Estado, ele disse que a verba já foi captada, desde 2012 essa verba já está em caixa, e que os projetos já foram retomados, só que ainda precisam de revisão. E diante da complexidade desse serviço, a revisão ainda não foi concluída, segundo ele, começando desde 2019. E eu quero saber, doutora Tatiana e dos demais, é cabível, qual é o nível de absurdo que a gente está lidando aqui com esse dinheiro em caixa obras que já estão previstas, só que estão passando por revisão há mais de três anos. E o quanto que isso efetivamente tem relação com o que está acontecendo? Porque a gente, eu sei que vocês já disseram aqui, mas eu gostaria que vocês reforçassem esse ponto de que em muitos veículos a gente ouve dizer porque tem muita chuva, porque tem muita chuva, está chovendo demais, mas o quanto que efetivamente isso é responsabilidade da chuva, a gente sabe que com certeza é um dos fatores, mas o quanto que envolve esse problema na administração do Zema, o que que deveria efetivamente ter sido feito e não foi? Começando pela doutora Tatiana. Bom, Fabrício, acho que é uma questão de prioridades, e a gente tem assistido o comportamento das lideranças políticas, do presidente da república, o governo do estado, com verdadeiro descaso com o que o povo está passando nesse país, o presidente tirando férias quando o mundo está desabando sobre a cabeça das pessoas, literalmente, e a gente vê que isso não causa nenhuma implicação dessas autoridades, elas demoram inclusive para responder publicamente sobre o que está acontecendo no país, eu nunca vi uma coisa dessa, e o que a gente percebe se você reparar, Fabrício, lá naquele documento que a professora Carine comentou e que você inclusive compartilhou aí, eu vou mostrar, isso, tem aí na parte direita inferior um campo que talvez não dê para os telespectadores leem, mas que chama sugestões de intervenção nesse documento, que é um documento técnico, produzido para a área que desabou hoje em ouro preto, e dentre as sugestões aparece lá, implantação de políticas de controle institucional para inibir as intervenções e construções no setor de risco, estudo geotécnico detalhado, eu nem vou ler tudo, implantação, manutenção de sistema de drenagem, remoção e demolição das residências em situação mais crítica e assim por diante, implantação de sistema de alerta, conscientização da população, formação de líderes comunitários, gente, esse é um documento de 2016, né, isso deveria ter sido tratado como urgência, como gravidade, né, e o que a gente está assistindo é que em 2022, aquilo que estava prometido efetivamente aconteceu, então o que a gente percebe, e é um documento técnico, que as autoridades tinham acesso a elas, tiveram conhecimento, o que a gente percebe, Fabrício, é uma mobilização estratégica da ciência, né, e a gente convive com isso, a professora Karine, que, né, que comigo, nós duas trabalhamos com a população atingida do Rio Doce, pela barragem da Samarco, da Vale da BHP, o que a gente assiste é uma guerra de laudos, e uma desinformação é absurda, então a população não tem acesso à informação, quem tem as informações, e quando envolve empresas privadas, são as empresas que controlam a informação, o que é um absurdo, né, no caso das chuvas que estão ocorrendo agora, quem tem a informação sobre o nível de risco das barragens, sobre a manutenção da integridade das estruturas, são as próprias empresas, né, elas deveriam custear isso, mas essa atribuição tem que ser do poder público, o poder público tem que estar aparelhado para fazer esse controle, ainda que quem pague seja a empresa, agora o poder público fica ajoelhado pedindo informação para as empresas, isso é inconcebível, né, e o que a gente assiste é que as autoridades, né, elas estão mais preocupadas com o ano eleitoral, né, com os problemas de dinheiro para a campanha, em produzir fake news, né, ao invés de tomar providência para aquilo que está anunciado e que agora a gente está assistindo, né, então essa mobilização da ciência de forma estratégica para atender os interesses políticos espúrios desse povo, né, é o que a gente precisa combater e a gente vai ter oportunidade de fazer isso agora em 2022, tomara que esse seja o último ano que a gente vai lidar com esse tipo de situação. Agora, por exemplo, o governo Bolsonaro, o que ele poderia fazer nesse sentido? Enviar verba que ele não está enviando, qual que é a responsabilidade do governo federal nisso, se é que há, tá? Coordenar uma força-tarefa, colocar à disposição do Estado, colocar à disposição dos municípios, à estrutura do governo federal, à expertise do governo federal, né, os agentes públicos com capacidade técnica para auxiliar os municípios, para auxiliar o Estado de Minas Gerais agora, né, porque já aconteceu com a Bahia também, então, o que a gente vê é a absoluta falta de coordenação entre os entes federados, né, um federalismo de competição, quando, se o prefeito ou o governador não é aliado do governo federal, não tem nenhum apoio do governo federal, sem contar, né, a descrença no saber técnico, no saber científico, que é o que a gente está vivendo, né, é um país regido pela opinião, e não por saber, né, por conhecimento, e eu nem sou, nem estou falando exclusivamente do saber científico, que é um dos saberes que deve ser levado em consideração, mas o saber popular, porque as pessoas que convivem com a chuva todos os anos, elas sabem os riscos, né, elas conhecem as dificuldades, então, essas pessoas precisam ser envolvidas em um planejamento, porque quem vai poder ajudar na construção da solução são as pessoas que sabem e que sofrem anualmente com o problema das chuvas que vão se agravar, né, que é um outro indicativo aí, cientificamente comprovado de que esse ano foi pior do que o ano passado, ano passado foi pior do que o anterior, e a gente tem que esperar que o próximo seja pior, então, a gente não pode esperar de braço cruzado, né, a gente precisa mobilizar a, enfim, a sociedade de uma forma geral para cobrar que isso não se repita nem em Minas Gerais, nem na Bahia, nem em lugar nenhum mais. Muito bem, doutora Karine, eu gostaria de ouvir as suas considerações, a partir de agora, o que que pode ser feito, já que a gente teve toda essa explanação do que não foi, a gente tem um vídeo inclusive do Calil cobrando o Bolsonaro do apoio, o Zema, acabei de falar aqui, desde o começo de 2019, fazendo, revisionando o projeto de contenção, de construção de contenção, etc., a partir de agora, emergencialmente, o que deve ser feito e para um plano futuro, o que que a gente não pode deixar de fazer ainda? Bom, Fabrício, parece que a gente fica falando sobre isso, o que que tem que ser feito, o que pode ser feito, o que é emergencial, a cada três meses, a cada seis meses, a cada um ano, cada vez que um desses desastres acontece, né? Mas, pensando emergencialmente agora, eu acho que as ações de fiscalização, como o Matheus mesmo trouxe, né? São importantíssimas, porque a gente ainda está nesse momento de crise, eu vou explorar um pouco essa questão do momento de crise, porque, na verdade, a crise é o ponto de eclosão máxima de um processo que vem ocorrendo há muito tempo, que a professora Tatiana chegou a comentar, né? Em termos das, enfim, né? Dos conceitos que a gente vem trabalhando no nosso grupo de pesquisa, que é o da desastralização. Minas Gerais, praticamente como um todo, vive um processo de desastralização, em virtude de múltiplas consequências, mas, ou de múltiplas razões, mas nós trabalhamos diretamente com aquilo que está vinculado à contribuição da mineração para isso, né? Então, a gente tem um ponto de crise agora, mas essas discussões, elas vêm ocorrendo há muito tempo, não há falta de alerta, nós vimos aí esses documentos, enfim, mas de qualquer maneira, a fiscalização, ela tem que ser redobrada, constante e contínua, a mobilização de um sistema de comunicação me parece essencial, um sistema de comunicação que chegue nas pessoas para levar informações numa linguagem que seja uma linguagem também popular, né? Nós devemos informar as pessoas numa linguagem possível de ser compreendida. É importante todos os pareceres, laudos técnicos para essas disputas todas, né? De laudos que acontecem, mas existe ali a necessidade também de uma comunicação efetiva para as populações vulnerabilizadas. E mais do que isso, e a professora Tatiana também trouxe aqui, né? A necessidade de estar com essas comunidades para construir saídas conjuntas. Então, eu acho que tem uma questão que me parece muito importante no âmbito aí do poder público das ações emergenciais, é de evitar essas construções verticalizadas de cima para baixo para poder impor isso às comunidades, mas construir isso conjuntamente com elas com base nesses saberes populares. Vou dar um exemplo que está vinculado, Fabrício, a essa própria questão das chuvas agora, né? Em Minas Gerais. Eu acho que todos também devam ter tido a oportunidade, a possibilidade de ver o que vem ocorrendo em macacos, majoritariamente em função do muro de contenção de rejeitos que foi construído pela Vale, mas o que ela fez foi agora represar a água e causar aquela destruição toda que nós pudemos ver em macacos, né? Numa reunião, que inclusive a professora Tatiana também participou, se não me engano, na terça-feira, nós ouvimos depoimentos de moradores de macacos falando dessa guerra de laudos, né? Então, que o primeiro dam break que foi feito para o caso de ruptura de uma barragem na região de macacos, o dam break é aquele estudo que é feito para poder mostrar até onde os rejeitos chegam, os danos que seriam causados, a extensão desses danos, né? O primeiro estudo de dam break foi feito por uma empresa idônea, não foi aceito pela Vale porque ele reconheceria muitas pessoas como atingidas e isso não era do interesse da Vale. Então, ela descartou esse primeiro laudo e pediu para que fosse feito um outro que reduziu esses impactos que seriam levados até essa região no caso de uma ruptura de barragem, né? Então, isso não pode ficar a cargo das empresas mineradoras. Na verdade, o que é urgente e emergencial? O Estado ser Estado. Eu acho que o poder público tem que assumir as suas responsabilidades de poder público, né? Eu acho que esse é um ponto essencial e poder público existe para poder colocar políticas públicas em implementação, sejam elas vinculadas ao saneamento, sejam elas vinculadas à assistência, sejam elas vinculadas à questão habitacional, porque muito embora, né, estejamos todos desolados com a queda do casarão, nós temos 1.908, nós temos um déficit habitacional em Ouro Preto de 1.908 imóveis, mas só que essas pessoas não estão fora de casa, elas estão em área de risco, e o que tem sido feito em termos de política habitacional para isso? Nada, absolutamente nada. O governo Zema foi pior nisso, por ele ser mais liberal, ou isso já vem de sempre? Isso já vem há um tempo, mas é claro que houve um acirramento disso em função do desmantelamento do Minha Casa e Minha Vida. Então, quando Minha Casa e Minha Vida foi desmantelado, esse problema teve um aprofundamento gigantesco, por mais que, enfim, também não resolvia o problema da habitação, mas ele ainda era um recurso que poderia ser utilizado como política habitacional. Bom, eu acho que o Estado ser Estado e fazer políticas públicas é o que há de mais emergente na nossa vida de cidadãos e cidadãs hoje. Muito bem. Matheus, você comentou, eu quero colocar aqui uma foto que você comentou, que a doutora Tatiana, ou doutora, sempre pode me mandar aí que eu vou colocando aqui, é bem legal quando você me manda e eu já coloco aqui. Me parece que é uma imagem, vou confirmar aqui se é da mesma região, só um momentinho para colocar aqui. Vamos lá, aqui está. Você havia comentado que... De quando que é essa imagem, Matheus? Dá mais detalhes para mim, me lembra, por favor. Essa imagem, eu não sei te dizer exatamente de quanto ela é, mas eu encaminhei uma foto para a Tatiana agora, que é do Casarão e é de 1979 com o registro de um movimento de massa semelhante ao que aconteceu agora. Aí, nessa própria imagem, a gente consegue identificar ali o Casarão, que é a certificação aqui da direita, e nós já identificamos na imagem uma cicatriz de um movimento de massa. e isso é um indício, por quê? As características geomorfológicas de um local, geomorfológicas de relevo, hidrológicas de um local, se elas forem semelhantes em um segundo ponto, elas podem indicar que esse segundo ponto pode ter ali uma chance próxima de acontecer um movimento semelhante a de onde já tem um registro. Então, aí nós já temos um registro passado, então nós conseguimos já classificar aquela região ali como uma área naturalmente suscetível a ocorrência de movimentos de massa e observem na imagem que é uma área que estava pouco ocupada. Só que desde 1979, essa região começou a ter um crescimento populacional muito grande e era uma região que já tinha se, já sabia-se que não poderia ser ocupada e foi ocupada. Esse é o grande problema que nós temos na urbanização das cidades brasileiras. nós não temos uma fiscalização de uso e ocupação dos centros urbanos e isso é primordial para a gente evitar acidentes como o que aconteceu hoje, porque é natural que os movimentos de massa aconteçam. O risco que não é natural e o risco ele é quantitativo. Nós conseguimos, por exemplo, uma região, nós sabemos que ela tem um risco ali de um movimento de massa. O risco ele é um número. Para diminuirmos esse número, nós podemos criar obras de contenção. então nós diminuímos o risco e essas obras não foram realizadas ao longo dos anos e isso poderia ter sido feito ali. A única coisa que se foi feita que eu tenho conhecimento é que em 2012 essas edificações que foram atingidas foram interditadas. Isso salvou vidas, mas não salvou a história da cidade, que é muito triste. Essa imagem aqui que a gente está mostrando, fotografia tirada durante o intenso período chuvoso de 1979, evidenciando um grande movimento de massa lateral ao solar Baeta Neves, exatamente no local onde se encontra edificado o imóvel citado na figura anterior, atestando o risco geológico geotécnico muito alto do local sob eventos pluviométricos extremos. Isso aqui, então, é o casarão que desabou. É isso? É isso? Matheus? É isso. Esse aí é a região ali onde aconteceu o movimento de massa. Já em 1979, isso já era evidenciado como um grande movimento e como um local extremamente perigoso. É isso mesmo que eu estou entendendo? Sim, exatamente. E esses movimentos não acabaram. Em 2011, no final de 2011, início de 2012, nós tivemos movimentos semelhantes naquela região, tivemos um grande evento semelhante próximo à rodoviária de Ouro Preto, que destruiu parcialmente a rodoviária do município, e hoje nós também temos lá ainda, ainda sem obras de contenção bem definidas naquela região, o mesmo movimento. Tanto que a rodoviária, com essas fortes chuvas, não está funcionando no local dela, ela está funcionando num ponto de acesso um pouco mais à frente do município. Por quê? Sabe-se que nos períodos de chuvas, essas regiões podem ser acometidas de movimentos de massa. Porém, por que esperar o período chuvoso? Por que não criar obras de contenção antes? Por que não fazer um mapeamento mais detalhado? Por que não fazer um mapeamento periódico? O risco, ele é dinâmico. O risco, ele precisa de mapeamentos periódicos. O ideal é fazer ele no menor espaço de tempo possível, porque sempre a paisagem está em modificação. seja um corte de uma vegetação, seja um corte na rocha, um aterro. A paisagem está em constante modificação e nossos mapeamentos devem respeitar essas modificações para que as nossas análises de risco sejam, de fato, efetivas. Muito bem, só quero... Oi, pode falar. Oi, posso te falar aqui? Desculpa, te interromper, mas a Elisabeth tinha feito um comentário e ela trouxe aqui um... Eu acho que um ponto que precisa ser também ressaltado, que é o papel da universidade. Ouro Preto é uma cidade universitária, inclusive, onde houve o desabamento hoje em Ouro Preto é uma área que fica em frente à procuradoria da universidade, que fica ao lado do Centro de Artes e Convenções da UFOP, que fica ao lado da reitoria da UFOP. Então, toda essa área está comprometida agora, o acesso ao próprio Centro de Convenções hoje está bloqueado. Então, a Elisabeth fala aí que, em 1979, a universidade, os estudantes tiveram um papel fundamental junto à população, criou-se o projeto. É muito estranho que uma cidade que tem uma universidade do porte da UFOP não tenha um grupo dedicado a estudar e tratar das questões da cidade, onde está o UFOP. Então, a gente forma engenheiros de minas, a gente forma uma série de profissionais que estão aí atuando nas mineradoras, na iniciativa privada, mas essas questões que são de interesse público, elas não têm uma dedicação da comunidade universitária como deveria, como poderia ter. e há uma explicação para isso, é o problema de onde vêm os recursos para pesquisa e para extensão. Isso não é uma coisa menos importante, gente, a universidade ela é pública e ela deve servir aos interesses públicos e o que a gente assiste é a dedicação dos profissionais para onde vem o dinheiro para pesquisa e para extensão. Então, é muito importante e é isso é importante que a sociedade entenda por que a gente precisa ter universidade pública e gratuita. É para que os recursos públicos só vai se dedicar à pesquisa e extensão para questões de interesse público a partir de recursos que sejam públicos, porque as empresas privadas elas financiam as pesquisas que são do interesse delas. Como é que elas vão fazer barragem mais barata, como é que elas vão desenvolver produtos com rejeito que elas não sabem onde colocar os rejeitos e aí vão desenvolver produtos para o rejeito ser útil e economicamente viável para as mineradoras. Agora, de onde vai vir o recurso para desenvolver pesquisa e extensão voltados para o interesse público, sobretudo da região onde a gente está instalado? Então, a gente precisa falar sobre esses assuntos, sobre o papel da universidade pública. Uma parte da cidade é ocupada por repúblicas que são repúblicas, são chamadas repúblicas federais porque são da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, a universidade, ela precisa ter esse compromisso com a cidade e a sociedade precisa apoiar o caráter público da universidade pública. Isso é uma luta, gente, a gente está em guerra, é guerra de narrativa, é guerra sobre fonte de recurso, é guerra para onde vão as pesquisas e a extensão e quem padece com isso é toda a sociedade porque, aparentemente, é uma questão que só vai ser direcionada para interesses de grupos pequenos, mas o que a gente está assistindo hoje, se houvesse um engajamento, o envolvimento da universidade com estudos, com o apoio do poder público, o interesse do poder público, isso poderia ter sido evitado. Eu posso fazer só um comentário em relação a essa fala? A universidade, ela, de fato, a gente não recebe a verba que deveríamos e que seria suficiente para projetos de pesquisa e extensão, mas a universidade, ela desenvolve atividades no município, porém, muitas dessas atividades, elas não conseguem atingir o município de fato porque algumas coisas são apenas de competência do município, por exemplo, o meu mestrado mapeou todo o distrito sede de Ouro Preto como, eu mapeei toda a suscetibilidade à ocorrência de movimentos gravitacionais de massa em todo o distrito sede de Ouro Preto. O meu mapa está disponível, eu já entreguei a defesa civil e ele pode ser utilizado pelo município. O que falta também não é apenas só a verba de chegar para a universidade e tudo, mas é a cidade utilizar das produções da universidade também, porque tem produções, inclusive o Morro da Forca, existem algumas produções científicas até recentes, em 2018 teve um mestrado que falava do Morro da Forca, teve um TCC, eu acho que de 2019, que também falava do Morro da Forca, mas por que que essas medidas de fato não são ouvidas pelo município, que não é apenas a verba não chegando na universidade, mas também o município não conversando com a universidade. Eu sinto muitas vezes que a universidade, ela é a Universidade Federal em Ouro Preto, ela não é de Ouro Preto, porque muitas vezes, muitas pesquisas, muitos projetos de extensão que a gente desenvolve junto à comunidade não são aproveitados da forma como deveriam. Muito bom, muito bom, Matheus. Olha, eu quero trazer também aqui o tema da questão, deixa eu só colocar a gente igual aqui, do turismo, predatório, quero falar um pouco mais de moradia, quero saber o que vocês têm a dizer sobre isso e o quanto que isso está interferindo, mas antes eu quero só reforçar para o pessoal, dá like na live, pessoal, a gente precisa muito e é de graça, não vai doer o seu dedo, dá like na live, compartilha, para a gente é muito importante isso, para a gente conseguir expandir aqui, meta pelo menos 1.500 pessoas na live, então like e compartilhamento fundamental para a gente aqui para esse assunto, para essa live, chegar em mais pessoas a gente furar a bolha do YouTube. Quero chamar o Cássio aqui para a gente ler os superchats que já chegaram e a gente vai, peraí, tem um monte de coisa aqui na tela, vamos lá, para a gente ficar maiorzinho. Cássio, o que temos de superchats aí, meu querido? Vamos lá. Vamos lá, Fabrício. Antes eu quero avisar a nossa querida comunidade que está muito fraco ainda, a gente só arrecadou 50 reais, o que faz com que a gente tenha uma hora ainda dá para conseguir 350. Então, precisamos muito de toda a comunidade. Quero agradecer o Edilson Lima, a Mara, Maria Cristina Sacramento, Maria Tereza Seco, que pagaram o ingresso. O Edilson Lima manda uma mensagem, parabéns pela live, tristíssimo por Ouro Preto. Estamos todos. bem-vindo ao José Mário Amorim, temos um novo membro. Também o Alain Tadeus Soares de Labari, bem-vindo. Célia Carneiro manda likeando e compartilhando a live. Bem-vinda, Raquel Guifoni, nova membra. Obrigado para a Córdoba, Cris. César Magalhães manda, infelizmente, em uma cidade atingida. Algo está errado. Após a baixa do rio, a lama chega à metade da perna e o mau cheiro é assustador. Não foi só chuva. Antonieta Bauabi, obrigado, Antonieta, sempre aqui com a gente. João Fernandes, vamos apoiar a live. É isso aí, João. Vamos apoiar. Ferreira, obrigado. Ele manda. Ouro Preto tem faculdade de engenharia geológica. E a gente agradece também ao Denis Reis e a Ana Paula Menezes que pingaram aqui para a gente. Pesquisadores, meus queridos advogados, eu tenho uma pergunta para fazer que vai de encontro à última parte da conversa. A gente tem muita moradia em costa de morro nessa região. Existia uma... Eu vi logo após o acidente de Capitório uma pesquisadora de uma universidade, eu acho que de Goiás, que dizia que já havia conhecimento de que aquilo iria descarrilhar. O que eu pergunto é, a gente... Falta no Brasil uma lei de responsabilidade ambiental para cobrar o governante desse tipo de coisa? Muito obrigado a todos. Até já. Eu volto quando tivermos mais superchats. Mandem superchats, me deem trabalho. Tchau, tchau. Vamos lá. Pode começar, doutora Tatiana. Bom, Cássio, eu acho que a gente aposta muitas fichas nas leis, né? A gente tem muitas leis ambientais. A gente tem uma Constituição incrível que prevê muitos direitos sociais, direitos fundamentais de uma forma muito ampla. Uma Constituição que foi referência para muitas outras Constituições na América Latina, no mundo. e, infelizmente, não me parece que o nosso problema seja legislativo, né? A gente tem, sobretudo, um problema ético, né? E a gente está vivendo isso especialmente nesses últimos anos, né? Em que a postura ética das pessoas e uma certa dissonância cognitiva, né? De que as coisas estão mostrando algo e as pessoas estão falando outra coisa, contrário àquilo que está sendo demonstrado. Então, a gente está vendo a Amazônia sendo destruída e há um discurso de proteção da Amazônia por parte do governo. A gente assiste, né? Eu até comentei isso na live que eu participei com o Rudá que eu fiquei assustada de assistir o noticiário, o secretário ambiental de Minas Gerais, né? Comentando sobre a lama que se espalhou na BR-040, ele dizendo que se tratava de uma... Era uma... Nem sei como era o nome de contenção, uma barragem de contenção, né? Dique. Um dique de contenção. Obrigada, Carine. Um dique de contenção. E ele falando... E a gente vendo as imagens do transbordamento do dique, da inundação da rodovia e o secretário falando que o dique tinha cumprido seu papel. Então, assim, não tem outra explicação para mim a não ser dissonância cognitiva, né? A gente tem os fatos mostrando uma coisa e o discurso no sentido contrário. Então, assim, isso é assustador. Então, eu acho que a gente tem um aparato normativo. Não vou dizer que é perfeito, né? Mas, talvez, o que me parece é que o nosso problema não é legal, né? O nosso problema é um problema ético, um problema político e que precisa ser resolvido rapidamente antes que não sobre nada. E é essa grande preocupação que a gente tem que ter em 2022. Muito bem. Karine, contigo... Pois é, eu estava ouvindo a Tati aqui e pensando que talvez ainda não seja um problema legal, porque as legislações estão sendo inteiramente flexibilizadas, né? Então, dentro em pouco, nós teremos um problema legal também, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? A gente agora, a gente está tendo que lutar não para ganhar, mas para não perder. E esse é um ponto extremamente importante nesse momento quando a gente pensa nas flexibilizações das questões principalmente ambientais. A gente tem agora um novo código da mineração para ser aprovado. Isso vai ser uma destruição total e completa do nosso território, não só mineiro, do território brasileiro. A gente tem a tentativa de flexibilizar as áreas de preservação permanente, né? A gente tem aí um desmantelamento das políticas habitacionais, como eu estava comentando anteriormente, programa Minha Casa Minha Vida foi completamente transformado num monstro que se chama Casa Verde e Amarela que reforça ainda mais a produção habitacional para poder privilegiar a indústria da construção civil e não as pessoas, né? Então, nós de fato ainda temos uma legislação que inclusive prevê instrumentos, se a gente for falar da questão das cidades, que possibilitam a própria luta política, como é o caso do Estatuto das Cidades, como é o caso da função social da propriedade que muitos movimentos de ocupação têm se utilizado para poder garantir o direito à moradia, que é o caso de Ouro Preto do movimento Chico Rei, que eu já havia comentado anteriormente, né? Existem terras do Estado desocupadas há décadas em Ouro Preto, parte dessas terras na melhor área possível que se poderia existir para construir habitação de interesse social e hoje o que a gente tem são condomínios luxuosos sendo construídos nessa região, porque aí se flexibiliza também a legislação, né? Para a construção de grandes empreendimentos vinculados ao luxo, vinculados à elite. Mas quando o povo pobre precisa de um lugar para morar, essas áreas são negadas. E para onde eles têm como possibilidade de vida? As encostas, que inúmeros estudos mostram que estão em Ouro Preto, que estão em área de risco. Eu me lembro de um professor que era do nosso departamento há um tempo atrás, ele não está mais conosco, mas ele dizia as encostas de Ouro Preto não é uma questão se elas vão ceder, é quando elas vão ceder, porque elas vão ceder. Então, esse é um problema que não tem como a gente passar batido e pensar nele só em épocas de chuva, só em épocas que acontecem esses acontecimentos, acontecem esses acontecimentos, que acontecem esses desastres. Enfim, então, acho que a minha fala agora vem muito a partir do que a Tati trouxe, é que, por enquanto, a gente ainda tem legislação, mas a boiada está acabando com tudo, a boiada está passando. Muito bem, muito bem. Eu gostaria, a gente, daqui a pouquinho, eu quero falar também um pouco de mineração, qual é a responsabilidade da mineração e essa ausência de regramento, quero saber um pouco sobre isso, mas quero passar, antes para não furar a fila aqui, Matheus, fica à vontade para fazer sua fala, vai lá. Bom, existe uma lei muito importante que foi feita depois daqueles incidentes de Nova Friburgo em 2011, que é de 2012, é a lei 12.608. A lei 12.608, ela retrata também nela sobre os mapeamentos das áreas suscetíveis aos movimentos gravitacionais de massa, porque isso matou quase mil pessoas ou mais de mil pessoas, eu não estou me recordando bem, em Nova Friburgo. Então, mostrou-se necessário que fazia-se necessário, né, a criação de uma lei para a proteção dessas pessoas. E como a gente pode proteger? Mapeando. Nós temos que registrar, mapear. Então, os municípios, estados e a União são responsáveis pelo mapeamento das áreas de risco. E a gente sabe que isso não é feito de fato, da forma como deveria ser feito, porque existem pouquíssimos mapas de risco. Ouro Preto, 2016, o mapeamento da CPRM, 2016, esse mapeamento foi certeiro no evento de hoje, porém, está desatualizado. Então, eu acho que a lei 2.608 é uma lei importante, mas que não está sendo aplicada como deveria ser. Posso fazer um comentário rapidinho, Fabrício? Eu acho que talvez já emende um pouco com assuntos que está querendo tratar em seguida, né? Sabe quem tem o mapeamento disso tudo, Matheus? Do solo brasileiro inteiro? As mineradoras. Isso deveria ser requerido delas, sabe? Esse trabalho está pronto, está feito. Quem não tem é o Estado. As empresas mineradoras têm todas essas informações, têm todos esses dados, porque elas levantam tudo para ver o que existe no subsolo, para ver o que existe nas montanhas, né? Então, isso tudo está lá e, sinceramente, muito melhor para elas se tudo desbarrancar. Já tira o povo, que é o grande entrave para elas entrarem nesses lugares, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também e aqui falando muito objetivamente, talvez, até como uma ferramenta minerária. Todos esses desbarrancamentos, essas caídas aí de terra que estão acontecendo em Minas Gerais como um todo, tira o povo de graça, não vai ter que pagar nem indenização para poder ampliar e amplificar todo esse poderio de extrativismo mineral, sabe? Muito bem, muito bem. Não sei se o Matheus caiu aí, ele ficou sem foto, eu não sei, mas eu quero entrar no assunto de mineração. Antes, eu gostaria de saber da doutora Tatiana, que é advogada, né? O Matheus falou que, pô, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente mostrou aqui o estudo de 2016 e nada foi feito. Ou seja, o Estado, ele é responsável por isso que está acontecendo. Juridicamente, quem que responde? É o governador? O que é possível fazer? Mas antes disso, doutora, eu quero fazer um acordo com o pessoal, a gente está muito fraco na nossa meta de superchat, a gente falta 320 para a gente bater nossa meta. Entra aqui, Cássio, rapidinho, pronto, te coloquei. Eu quero fazer um acordo, pessoal, a gente está com 1.005 pessoas na live, e qual que é o acordo que eu faço normalmente? Se a pessoa puder dar um real, um real, um, não vai fazer falta para você, não vai fazer falta no seu bolso. A gente faz um acordo, que se cada um daqui der um realzinho, pessoal, um, um, assim que bater a meta, eu aviso para a gente cancelar o pedido do superchat. aí a gente para de pedir. Além disso, você vai fazer um discurso com a voz do Sérgio Moro, porque você é o melhor imitador do Moro que eu conheço. Eu faço, eu vou defender o Zema, o Sérgio Moro passando o pano para o Zema. Eu vou fazer isso. Fechado. Mas então, um acordo, pessoal, um acordo com vocês, então, isso que o Cássio falou, eu imito o Sérgio Moro, mas um realzinho, e porque é isso, pessoal, de verdade, assim, a live de quinta, a live das cinco de quinta, é uma live muito difícil, porque a gente precisa efetivamente desses valores para fechar no azul para manter a live. Então, o que a gente quer pedir? Eu vou falar mais 20 segundos para a audiência não ir embora. Um realzinho, você tem um real, é isso que a gente está pedindo, um real de cada um de vocês. Se cada um der um realzinho, a gente bate a meta, a gente fica tranquilo, e eu vou avisar vocês na hora que bater. Falar, bateu a meta, não precisa mais dar, para que vocês só deem um real efetivamente a partir do momento que a gente precisar. Não sei se vai surtir efeito esse meu pedido para vocês, mas a gente está pedindo um real de você. É isso que a gente está pedindo. Doutora Tatiana, agora voltando, então, agora que a gente passou o chapéu, o que a gente faz? A gente passa o chapéuzinho pedindo um real da nossa audiência, e é só isso. o que juridicamente a população pode fazer? Quem pode fazer? É um museu que cuidava do casarão? Quem pode? Que tipo de entidade? Que tipo de associação? Pode e deve fazer alguma coisa contra esse Estado que se mostrou e se mostra cada vez mais ausente e incompetente, e que não devemos eliminar o Estado, devemos fazer com que ele esteja maior e mais efetivo. O que juridicamente a gente pode e deve fazer? Antes de entrar no assunto de mineração. Pois é, Fabrício, o que a gente tem é uma engenharia institucional que foi, que é determinada, é definida pela Constituição. Então, existe um sistema de justiça com separação de poderes, a gente tem aí uma organização na estrutura do Estado que busca garantir a independência de cada poder. Então, para que o poder judiciário não esteja submisso, sujeito ao poder executivo e ao poder legislativo, ele tem algumas garantias constitucionais que vão tentar assegurar que o judiciário possa decidir com liberdade, com autonomia. O poder legislativo também tem algumas prerrogativas que são voltadas para que ele não fique refém do poder executivo e o poder executivo é a mesma coisa. Agora, a gente tem, e aqui falando nessa estrutura de poder, um sistema presidencial é naturalmente complicado porque o poder executivo precisa de apoio do parlamento para poder aprovar as medidas que são necessárias para ele executar as políticas públicas. Então, isso acaba criando um sistema altamente personalista também, muito mais do que o sistema parlamentarista, o sistema diretorial, o sistema semipresidencial, que são outros sistemas que a gente encontra em outros países. Essa estrutura acaba criando uma relação promíscua entre os poderes. E, além disso, a gente tem e deveria ter um poder judiciário com mais autonomia para que ele fosse ali o fiel da balança. Você está falando de responsabilização, a gente precisa contar com o poder judiciário. E na estrutura do poder judiciário, que eu chamei antes de sistema de justiça, é porque a gente tem na nossa Constituição, além do poder judiciário, alguns órgãos, entidades que fazem parte do chamado das funções essenciais da justiça. E são parte dessas funções essenciais da justiça o Ministério Público, as advocacias públicas, a defensoria pública e a advocacia privada. Então, essas instituições, elas formam aí o que eu chamei de engenharia institucional, que deveria funcionar. Então, quando você pergunta quem é, então, que vai fazer alguma coisa, quem que pode fazer alguma coisa? Ora, constitucionalmente, é o Ministério Público quem deve investigar, quem deve buscar, né, tomar as medidas para responsabilização, tomar as medidas para garantir a prevenção, tomar as medidas para que o poder judiciário possa canetar, né, autorizando as medidas que são necessárias, determinando as medidas que são necessárias, mas o que a gente vê é um judiciário que vai se acovardando, né, e muitas vezes esses poderes, como eles têm relações pessoais envolvidas, a gente vai vendo aí uma certa promiscuidade, nessas relações entre as instituições, e aí não funciona, né, então, quem tem que fazer alguma coisa? É o Ministério Público, o Ministério Público tem que tomar as providências, agora, o poder judiciário tem que ter coragem, né, o poder judiciário tem que ser mais efetivo, tem que ser mais eficaz, então, para além desse problema que é da própria engenharia institucional, eu acho que existe um problema que é epistemológico, né, é um problema em que essas instituições, elas estão cheias, né, elas estão compostas, integradas por pessoas que têm uma formação com base em um modelo de mundo em que os valores são os valores que estão acabando com esse mundo, né, então, a gente tem pessoas com um perfil corporativista, né, com um perfil capitalista, com um perfil predatório, então, essas pessoas, elas acham que é isso mesmo, né, é um fenômeno da natureza, tá acabando tudo, mas o mundo sempre foi assim, vai continuar sendo assim, né, ou que não pode destruir as empresas porque as empresas são importantes, uma decisão, uma decisão dura contra as empresas vai comprometer a saúde das empresas, gente, é inaceitável, né, que esse tipo de postura, que esse tipo de pensamento seja aí abrigado por essas instituições que têm que defender os valores constitucionais, têm que defender os direitos constitucionalmente assegurados à população brasileira, mas o que a gente vê, né, são instituições acovardadas e que são mais amigas das empresas do que do povo, é isso que a gente está assistindo. O que acontece no Ministério Público que não faz nada? O que que... E aí, eu vou te falar agora uma pergunta ignorante, talvez seja uma pergunta muito besta da minha parte, mas o governo, ele tem esse descaso, o Ministério Público não faz nada, e aí fica por isso mesmo, há o que se fazer contra o próprio Ministério Público, já que ele não provoca uma ação contra o governo? Pergunta difícil, hein, Fabrícia, pergunta de um milhão de dólares, mas eu acho que a gente nem pode dizer, assim, que o Ministério Público não faz nada, né, e é muito difícil também falar das instituições, porque elas são muito heterogêneas, eu sempre chamo atenção para isso, então seria injusto com pessoas muito aguerridas, comprometidas com as suas funções constitucionais, que estão nessas instituições, então a gente conhece defensores e defensoras públicas que são comprometidos com a Constituição, membros do Ministério Público Estadual e membros do Ministério Público Federal que são comprometidos com as instituições, né, muitas vezes, e aí eu vou falar de um caso muito particular, né, que eu acompanho, que é o caso do Rio Doce, ora, Fabrício, eu e a Karine está aqui para não me deixar mentir, né, o que a gente assistiu e acompanhou, a atuação do Ministério Público Federal, recorrendo de todas as decisões, né, da 12ª Vara Federal, que eram contrárias aos interesses das pessoas atingidas, e a gente assistiu a derrota, né, de recurso atrás de recurso, né, e isso é muito decepcionante, né, isso faz a gente começar a desacreditar na justiça, é, as pessoas começam a não acreditar e tratar a justiça, ao invés de um aliado, como um adversário, para você ter ideia, Fabrício, uma forma de ameaçar as pessoas, induzi-las a fazerem acordos que não são bons para elas, é dizer que se não tiver acordo vai levar para a justiça, justiça virou um motivo de ameaça nesse país, né, então, quantas comissões de atingidos foram abordadas dessa forma, ora, ou vocês vão fazer, ou fazem esse acordo, e tem até um jargão que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda, né, levar uma questão para o Poder Judiciário virou uma ameaça, né, isso é assustador, porque essa é uma instituição que deveria ser uma instituição de garantia de direitos, de defesa de direitos, e que trouxesse segurança para a sociedade, né, quando esse poder que deveria trazer segurança para a sociedade se torna uma ferramenta de ameaça, aí a gente vê que as coisas estão realmente muito complicadas, né, então, assim, o Ministério Público é formado por muitas pessoas, pessoas sérias, e outras pessoas que não são tão sérias assim, né, pessoas que colocam em risco o direito de outras pessoas, que negociam direitos das pessoas e que não deveriam atuar dessa forma, né, a gente percebe que tem membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário que são mais amigos das mineradoras do que das populações atingidas, então, a gente tem que estar em permanente vigilância, você me pergunta, o que fazer é não deixar que a coisa corra frouxa, a gente tem que acompanhar, tem que se mobilizar, tem que participar, né, então, estar mobilizado e estar em luta permanente é a única forma de garantir as instituições democráticas que estão ameaçadas nesse país. Muito bem, eu só quero dividir com vocês aqui, antes da gente começar a falar das mineradoras, a gente tem mais 15, 20 minutinhos para debater os nossos temas aqui, então, de repente, viu, doutora, de todos aqueles temas que a gente conversou, além de mineradora, de repente, vai dar a pena você me direcionar a qual que a gente não pode sair daqui sem falar, mas, o que você acha muito importante, olha que interessante isso aqui, o casarão soterrado em ouro preto foi a primeira construção neocolonial da cidade, o casarão, conhecido como Solar Baetanebes, foi destruído após, ok, isso que a gente sabe, de acordo com o IFAM, o imóvel pertenceu a uma família de comerciantes às margens do córrego funil, próximo à estação ferroviária, olha aqui que interessante, eu não sei se, bom, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, perguntar para vocês, pode começar pela Karine, é sobre a diferença que eu vejo nas pessoas, poxa, perdemos um casarão histórico que é muito importante, é claro, mas me parece que há uma, como que eu posso dizer, é como se fosse uma disparidade de valores ali, uma questão de que um casarão, que é muito importante, mas me parece que é mais importante até do que vidas, eu não vi muitas vezes, enfim, situações que aconteceram até em Minas Gerais em função das chuvas, eu não senti tanta repercussão quando eu vi cair um casarão, é estranho, eu estou errado, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre isso, depois a gente fala sobre mineração e caminha para o nosso final sobre isso, que a gente tem o nosso próximo convidado ainda hoje, vamos lá. Karine. Bom, Fabrício, o casarão é importantíssimo, não só porque ele é um elemento arquitetônico individualizado ali, que vai representar o neocolonial mineiro, mas porque ele faz parte de um conjunto protegido pelo IFAM, que foi tombado como patrimônio mundial pela Unesco, em 1980, se não me engano, acho que a data é essa mesma, então ele também fazia parte de um conjunto, que é um conjunto importantíssimo, nós que vivemos Ouro Preto, a gente sabe a maravilha que é aquele centro histórico, a necessidade de cada vez mais termos não só legislações que protejam esse patrimônio, mas políticas que também protejam a vida nesse patrimônio, talvez essa seja a grande questão, infelizmente cada vez mais o que a gente tem é esse patrimônio sendo usado por todo esse mecanismo neoliberalizante das nossas vidas para transformar Ouro Preto em uma cidade que vai se colocar na concorrência com outras cidades mundiais que também têm o seu patrimônio histórico preservado para a exploração da indústria do turismo, então acho que o que cabe e que vem sendo muito discutido também é como é que a gente pode enxertar de vida local esse centro histórico e esse patrimônio, porque não é só perder um patrimônio, é perder o patrimônio para o povo, o povo de Ouro Preto de fato está nas encostas, vive nas encostas, vive nos morros, e descem para a cidade histórica para poder trabalhar, é a classe trabalhadora que está nos morros é que vai fomentar com a sua mão de obra essa indústria do turismo, e é muito impressionante, uma coisa que muito nos incomoda é que muitas vezes aquelas mulheres pretas que moram no morro continuam hoje dentro das senzalas que são cozinhas atualmente dos grandes restaurantes, das grandes pousadas, então a gente vê aí a neocolonialidade também nas relações sociais, é um exemplo neocolonial, mas é um exemplo, Ouro Preto também é um exemplo de uma nova colonialidade nas relações sociais, então a gente precisa entender como é que seria possível resolver essa multiplicidade de dimensões que dizem respeito à habitação popular, que dizem respeito a uma cidade para o povo, que dizem respeito à preservação do meio ambiente, porque aquelas encostas são maravilhosas de fato, enfim, de uma forma sobreposta, e não ficar o IPHAN só conversando com o IPHAN, não ficar só a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Políticas Habitacionais conversando sozinha com ela, o meio ambiente conversando sozinho com ele, e talvez as políticas públicas esse seja o maior desafio que nós tenhamos, que é a integração das políticas, e até voltando um pouco também para o que a Tati estava falando anteriormente, que eu acho que é importante, um aspecto aí que a gente tem na nossa rede de pesquisa, os professores que trabalham com isso, na rede de pesquisa Rio Doce, que é a questão da porta giratória. O Estado, ele forma um grupo extremamente competente de experts em políticas públicas, que depois vai para as empresas, que é cooptado pelas empresas, inclusive para tirar proveito desse conhecimento e dos recursos que o Estado disponibiliza. Então, assim, é uma série de questões que vão se sobrepondo e vão trazendo esse caos que a gente está vivendo, que é da falta de segurança, do convívio constante, com esse risco que é criado, o risco, como o Matheus disse, ele não é natural, e cada vez mais a vulnerabilização da população já historicamente vulnerabilizada em ouro preto. Agora, uma coisa que é muito boa para a gente em ouro preto é que em ouro preto o Bolsonaro não ganhou, ouro preto não elegeu o Bolsonaro. Então, onde há mineração há mais consciência também, porque o povo que sofre com a mineração sabe o governo que tem que ser eleito. Vamos falar de mineração já, senão não vai dar tempo. Só quero agradecer para todo mundo que está ajudando. A gente pediu, o pessoal respondeu, está ajudando com o seu um realzinho, que a gente só reforçar o pedido, a gente já vai ler os superchats. Eu vou ler todo mundo que pingar, todo mundo que der o pinguinho de um real, a moedinha, a gente vai ler o nome no final e eu vou ler com a voz de Sérgio Moro se batermos a meta. Infelizmente, com a voz de Sérgio Moro. Mas quero agradecer o pessoal e reforçar o pedido, gente, um realzinho de cada um ajuda muito a gente. É uma moedinha no chapéu do artista. Não deixem de ajudar que para a gente realmente é muito bom e é esse o acordo. Na hora que bater a meta, eu aviso vocês para vocês pararem de dar o dinheiro. Pronto, é isso. Vamos falar de mineração. Começando pelo Matheus, que acho que ele já está um tempinho sem falar aqui. Matheus, qual que é a relação, qual a relação que a gente pode visualizar sobre o que acontece com mineração? Primeiro, de que forma acontece essa mineração? A gente sabe que é errada, tem muitos aspectos irregulares, etc. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Mas qual é a relação da mineração com o que está acontecendo hoje em Minas Gerais? A mineração tem uma relação muito direta com as áreas de risco. Por quê? A ocupação, ela também foi por conta da mineração. a Serra de Ouro Preto, ela foi muito ocupada irregularmente por conta da mineração do ouro. Hoje, ela continua com a ocupação porque, majoritariamente, a população de Ouro Preto trabalha com turismo e mineração. É uma cidade mineira. Então, a ocupação da cidade por si só, ela tem essa relação direta com a mineração. O que se falta é esse cuidado com essa população. A população está aqui para trabalhar na mineração. a mineração é uma fonte de renda para a população. Mas por que a mineração não auxilia a essa população a ter uma condição de vida saudável, sustentável? Porque isso falta por parte da mineração. A mineração, ela visa os seus lucros, mas ela também não está olhando como deveria para a população que trabalha para ela mesmo. Então, eu acho que essa relação existe. a Karine, eu acho que ela tem mais acréscimos a falar nesse sentido do que eu por conta de todos os estudos que ela desenvolve, a Tatiana também. Mas eu acredito que é isso. A mineração, ela é importante porque ela traz renda, porém, ela não pode só trazer renda. Ela tem grandes impactos ali que não são tratados como deveriam pela sociedade, pelo poder público. A mineração, ela é o grande impacto que existe na nossa região, no quadrilátero ferífero e como isso poderia ser tratado não é feito da forma correta. E eu acho que é isso. Deixo minhas colegas falarem porque eu acho que elas têm muito mais a acrescentar nesse sentido do que eu. Claro, vou passar para a doutora Tatiana só para reforçar. Quando eu falo de mineração, é claro que é um setor, mas eu me refiro mais ao tipo de mineração ilegal, de ouro, diamante, que causam danos no ambiente, em rios e etc. Inclusive, bom, vou deixar para você, doutora, falar. Vai lá. Bom, tem tanta coisa, viu, Fabrício, aqui sobre a questão da mineração. Eu acho interessante quando eu vim para Ouro Preto dar aula, eu comecei dando aula aqui em 2013 na UFOP e não morava aqui, vinha semanalmente, passava uma parte da semana aqui, mas morava em Belo Horizonte e depois eu me mudei para cá. Mas desde quando eu comecei a frequentar Ouro Preto há trabalho que as pessoas se referiam ao Ouro Preto como um grande queijo suíço. E é isso que a gente escuta quando vem para cá, fala, olha, Ouro Preto está toda perfurada porque a mineração do ouro, mineração antiga, fez com que várias minas fossem, cortassem a cidade. Então, por baixo aqui é cheio de buraco, cheio de minas, algumas que são inclusive visitadas e outras que são interditadas, mas elas estão lá. Então, a Karine comentou isso aqui mais cedo e eu já ouvi isso aqui em Ouro Preto várias vezes, dizer, olha, aqui não se trata de se vai cair, mas é quando vai cair, já que está toda perfurada a cidade. Então, assim, isso requer um cuidado muito maior, com relação a essa situação estrutural da cidade que historicamente se formou em torno da mineração do ouro, mas que hoje se dá em torno sobretudo da mineração do minério de ferro. Então, a gente tem que pensar agora também como não criar mais problemas para o futuro e como reverter os problemas que já foram criados pela forma como a mineração é desempenhada aqui no município. É muito curioso que o distrito com mais problemas socioeconômicos no município de Ouro Preto é o distrito de Antônio Pereira e é o distrito de onde sai a maior parte do minério. Então, cadê o desenvolvimento prometido? Cadê a responsabilidade social das empresas? A promessa de trazer desenvolvimento não acontece na prática, porque o que acontece é o que a gente chama de externalidades negativas. Aquilo que é parte do custo de se minerar acaba sendo transferido para o poder público, que tem que consertar a rodovia, que é por onde as mineradoras escorrem o minério, é lidar com uma população que vem para o município em busca de emprego e que não consegue emprego ou trabalha na mineradora um tempo e depois fica no município, não volta para a sua cidade de origem, causando desemprego, é uma quantidade de homens trabalhando e que traz problemas para as questões e há uma interseccionalidade que também precisa ser tratada onde as mineradoras estão instaladas, que são problemas de racismo ambiental, onde os riscos são maiores, onde a população é predominantemente negra, os danos causados à população feminina, às mulheres é muito maior do que sobre os homens, então, essas questões que são questões sociais e econômicas decorrentes da forma como a mineração é desempenhada, elas vão repercutindo, elas reverberam nesse tipo de ocupação urbana, nesse tipo de problema que são agravados por fatores naturais, então a gente não pode colocar a culpa na chuva, o que é um problema estrutural e um problema que não recebe a atenção que deveria receber, que é a forma como a mineração atua e se autorregula, porque é ela que controla a informação sobre os seus empreendimentos e não o poder público, eu acho que isso é muito importante ser ressaltado. Então, ela interfere nos cursos d'água, interfere na água disponível para a população, então isso tudo também agrava o que os fatores ambientais e fatores climáticos estão colocando e sobrecarregando todos os estados brasileiros, mas onde há mineração isso é ainda pior. E só para concluir aqui a minha fala, Fabrício, que eu sei que a gente está caminhando aqui para o final, quero ouvir muito também Karine, para você ter uma ideia de como esses riscos e esses problemas são agravados, o rejeito que foi derramado da barragem de Fundão em Mariana, uma grande parte dele continua na calha do rio, então se as chuvas já causariam transbordamento do rio, no rio Doce isso é agravado, por quê? Porque lá está cheio de rejeito, então tem muito menos espaço para que a água se acomode, para que o curso natural das coisas, da natureza se ajuste, porque o rejeito está lá, então aonde ficou rejeito na calha do rio, aonde tem rejeito nas margens do rio, essa chuvarada está levando rejeito de novo, áreas que sobretudo no município de Barralonga em Minas Gerais, onde o rejeito ficou depositado e não foi retirado, então agora vem inundação e em Brumadinho a mesma coisa e as pessoas estão convivendo com a enchente com o agravante de que essa água está contaminada pelos minérios com metais pesados e que as pessoas que já estão vitimadas pelas chuvas, elas são revitimadas ou isso é agravado pelo fato de que elas ainda têm que conviver com a lama de rejeito misturada a essa chuva, a essa enchente, o resultado desse transbordamento de água. Então, não dá para minimizar ou dizer que são só os fatores ambientais que estão causando todos esses problemas. A gente ainda nem sabe quais são os problemas que o futuro tem para revelar relacionados com esses metais pesados que estão aí circulando mais ainda agora com as chuvas e porque ficaram depositados, não foram retirados pela Samarco, a Vale e a BHP em toda a bacia do Rio Doce e pela Vale em Brumadinho. Muito bem. Karine, você é doutora em ciências sociais, mas não é doutora de advogada. Karine, só a sua complementação, na sequência a gente vai ler os superchats que acho que tem uma ou outra pergunta e aí a gente responde as perguntas e a gente faz a despedida. Karine, é com você. Está bem rapidinho aqui para contribuir também, Fabrício. Se a mineração levasse desenvolvimento e renda para as cidades que são mineradas, Ouro Preto, Barão de Cocás, Itatiaio Sul, Conceição do Mato Dentro, o Pará, seriam as regiões mais belas, mais ricas e com a menor desigualdade social do Brasil e do mundo. A grande questão da mineração é que a renda dela não fica aqui, ela não é para o povo que sofre com as consequências da mineração todos os dias, muito pelo contrário. O lucro não fica com a gente e o desenvolvimento também, que desenvolvimento é esse? E eu acho que a Tati deu um ótimo exemplo aí de Antônio Pereira. Então, eu acho que a gente tem um enfrentamento agora em termos mesmo da legislação, e a gente já veio discutindo isso anteriormente, que é o direito daqueles municípios que ainda não são minerados poderem dizer não à mineração. Então, eu acho que hoje a gente tem também que buscar formas da mineração não poder acontecer como se ela fosse uma condição sine qua non de qualquer município, de haver aí a possibilidade da inserção das próprias pessoas de dizerem não, nós não queremos mineração aqui no nosso território. Isso não significa a extinção total e completa da mineração, não é isso, né? Mas significa entender a vontade popular e a vontade das pessoas e a vontade, inclusive, de disputar o conceito do que é o desenvolvimento como essencial para a gente ter qualidade de vida, enfim, é um termo que eu nem gosto tanto, mas de se respeitar aqueles lugares que, inclusive, são considerados não desenvolvidos o suficiente, mas que guardam as maiores riquezas culturais, sociais, enfim, do nosso país, né? E nesse âmbito da mineração, em virtude, inclusive, do que aconteceu no DIC Lisa com a Valorec, né? Ouviu-se muito dizer que não estava vinculado à própria mineração, a mineração correu para dizer que não tinha tido nenhum tipo de problema na estrutura. Ora, né? A estrutura minerária não é só barragem. Tudo o que acontece no território onde a mineração se instaura faz parte da estrutura minerária. Então, vendo aquele vídeo, porque depois também que veio aquela imagem de drone, a gente teve condições, inclusive, de ver e de desmontar esse discurso que não partia da estrutura minerária. Estrutura minerária não é só barragem, mas a gente viu que uma pilha de estéreo, e aí o Matheus pode até me corrigir se eu estiver enganada, ela deslocou da área de armazenamento e que foi ela que também caiu ali no DIC porque provocou esse transbordamento juntamente com as águas de chuva. Então, a gente tem que entender que a forma com que essa estrutura é extensa e mais do que isso, a forma como o licenciamento ocorre de maneira particionada vai lá e tira a licença do DIC sem levar em consideração o restante da estrutura. Faz a licença da barragem sem levar em consideração o DIC. Então, não se estuda um complexo minerário para ele ser licenciado de uma forma total. Eles vão fazendo isso particionado, como se picasse aquilo em pedacinhos para poder passar o ela abaixo. Então, esse é um grande problema que a gente tem que enfrentar com relação à mineração também que é a questão do licenciamento ambiental. Inclusive, agora, que os três licenciamentos acontecem de uma vezada só. Eles estão fazendo pacote de licenciamento e aquilo já passa tudo de uma vez. Então, nós estamos sob, sim, uma bomba relógio. Minas é isso. E eu acho que essa esse acontecimento da 040 foi muito importante para Belo Horizonte entender que está chegando perto. Porque a gente tem uma adesão muito pequena da população de Belo Horizonte, por exemplo, para as questões da mineração, como se isso estivesse lá fora. Não, isso não tem nada a ver comigo. Isso foi lá em Barra Longa, isso foi lá em Mariana, isso foi lá em Ouro Preto. Não, na hora que nós não tivermos água para beber em Belo Horizonte em virtude da contaminação que vai ser provocada pela mineração, de repente o povo de BH também acorda e entende o que é mineração no nosso Estado, porque é quase como se BH estivesse protegida de tudo isso. E também só reforçar a questão da contaminação e das cheias agora que vem passando pelos rejeitos que estão depositados tanto na calha quanto nas laterais dos rios, que a gente não vai saber ainda dentro de muito tempo o que isso vai trazer para a saúde humana. A gente não conhece mais a calha do Rio Doce, porque a cada chuva dessa aquela calha é refeita. Como é que vai ser a próxima enchente? A gente não pode nem calcular isso, porque teria que ser feito então um estudo logo agora que o Rio encheu de novo para poder entender a nova calha do Rio Doce, entender a nova calha do Paraopeba, para poder pensar numa minimização de riscos. Mas isso também não acontece, né? Então, acho que é isso. Eu acho que a mineração é um assunto extremamente sério e para a gente que está dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, para mim, que estou dentro da Escola de Minas, é uma disputa constante dos significados dessa mineração e da forma de se pensar mais uma vez o ensino superior público a partir de uma ciência que tem que ser para todos, da produção de conhecimento que está virando uma especialidade para a mineração, muitas vezes, dentro das universidades públicas. E a gente não pode deixar isso acontecer. Muito bem, Cássio. Vamos lá que nosso horário está passando. Já já a gente tem que colocar o nosso convidado aqui. Vamos ler o Super Chats. Depois eu só quero fazer antes do Super Chats. A gente vai ler o Super Chats. Melhor, vou ler aqui essa matéria rapidinho. Super Chats, vocês respondem e aí a gente faz a nossa despedida. Só para lembrar, não é que eu vou ler uma matéria não, é só para lembrar que esse cidadão aí, esse tal de Nicolas Ferreira, vai estar em Dubai, está nos Estados Unidos encontro com o Alan dos Santos, vereador por BH, aqui, Estado de Minas, que saiu em vários veículos de comunicação. O Twitter recorda a vibração do Nicolas Ferreira, que é um vereador, por veto a verba contra chuvas. O bolsonarista, que esse cara é totalmente bolsonarista do PRTB, foi um dos parlamentares a votar contra o projeto de empréstimo de quase 900 milhões para conter as enchentes em Minas Gerais. está este cidadãozinho aqui, vou colocar a carinha dele bem grande, porque ele tem que entender o mal que ele está trazendo para os cidadãos de Minas Gerais e para o país num todo. Então, só queria relembrar disso, esse cidadão aqui votou contra o projeto de empréstimo de 900 milhões para conter enchentes. Este cidadão chamado Nicolas Ferreira, que é o bolsonarista, o vereador do PRTB, vereador por BH. Pronto, vamos lá. Votou e comemorou, né, Fabrício? Isso que é o mais grave, comemorou o fato da lei não ter sido aprovada. E o voto dele teria sido determinante, porque por um voto não foi aprovado o projeto de lei que autorizava esse empréstimo. Eu vou colocar aqui o print do Twitter deste cidadão aí, que eu tenho nojo dessa pessoa, eu realmente tenho nojo dele, assim. Está aqui, Twitter dele, derrubamos o empréstimo de um bilhão, que é 900 milhões na verdade, que a prefeitura solicitou para a Câmara. Jamais entregaria esse dinheiro nas mãos de um irresponsável como você. Falando do prefeito, né? A cidade não é sua, Gargamel, durma bem. E aí ele segue, o empréstimo de um bilhão de reais não iria para Vilarinho. Não tem nem a palavra Vilarinho no projeto. Inclusive, estão incluindo as obras sem esse dinheiro. oposição usando tragédia para tentar queimar reputações. Tem um vídeo do Calil, mas não vai dar tempo de passar aqui. Vamos seguir para o Super Chats e aí a gente tem na sequência o autor de um livro, gente, que é espetacular sobre terceira idade e a relação com a sociedade. Mas vai lá, Cássio, manda ver, meu querido. Super Chats, vamos ler. Só agradecer o pessoal que está ajudando bastante. Muito obrigado, pessoal. A gente, ainda falta uma verbinha aí para a gente bater a nossa meta. Faltam 195 reais, gente. pouquinho menos, 194 reais para a gente bater a nossa meta de hoje. Contamos com vocês um real de cada um. Lembra da promessa. Imitarei Sérgio Moro. Vai lá, Cássio. Temos 20 minutos para você colaborar, hein? Então, tira o escorpião do bolso e manda um super chat aqui para a gente. Agradecer Ana Paula Menezes, réus, réus que já pingaram para a gente. O Ferreira pergunta, os prefeitos não querem saber da universidade? Obrigado a Tatiana Oliveira. Pô, beijo para a Inês Oludê que está aqui com a gente. Inês que vai estar amanhã aqui no DCM. Obrigado, Raquel Guifoni Ferreira que diz somos gafanhotos com cérebro. Pablo K. Um real não, três, três reais, três reais. Empolgado ele, gostei. Eliane Mello, viva a UFOP, viva Minas Gerais. UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Professor Enio manda um boa tarde e a Yara Oliveira diz, após o desastre de Mariana, mais de 50 pessoas morreram sem recuperarem as casas. Onde estão construindo as casas dos atingidos? Desculpa. Agradecer ao Maurício Raposo, Alessandro Souza, a Grande Maria de Fátima Cordeiro, Edbrecht, que manda para a gente um pingo em libras. Muito obrigado. Obrigado ao Vermelho Camélia que diz, bora, galera, colabore com o DCM. A mídia independente precisa do nosso apoio. Deixe seu like e torne-se membro. Falta um membro. Um membro para a gente bater a meta. Obrigado a Maria Mariu Alê, Jorge Pérez, Mery Ugoschi, Mery Ugoski. Falei direito, Mery. Yara Oliveira que diz, cadê? O processo de Mariana começou em 2015. Após as eleições de 2018, houve mudanças no judiciário. Essa mudança alterou o andamento do processo? Obrigado a Luciana, Flores Macedo, Elcio Vaz. As mineradoras fazem o que bem entendem no Estado de Minas Gerais. Isso é cada vez mais lítido. Esse é o problema principal. Obrigado, Noelisa Nazaré. A Maria José Rocha Teixeira. Eu vou ler tudo de uma vez para dar tempo de responder, tá? Vai lá. As convidadas e convidados já falaram sobre a CEFEM. em 2019 eram 307 milhões. Em 2021 dobrou para 637. O Estado recebe das mineradoras e não aplica devidamente. Comentem, por favor. A Rosemary Rocha, fora Zema. Esse cara vai se reager em Minas? Vamos permitir? Fora Bozo Zema. Obrigado, Inês Nascimento, Raquel Gifoni, que diz, parabéns ao DCN pela live. Excelentes contribuições das pesquisadoras e do pesquisador. Foi mesmo. Muito obrigado, galera. Maria Olê, DCN TV, essa live é importantíssima. Façam vários cortes dos falas para a gente compartilhar. E obrigado, Amar Te Chama, que diz, muito esclarecedor, ótima live. Por enquanto é isso e eu repito que ainda faltam R$ 96,00 para a gente bater a meta. R$ 196,00. Não, não, diminuiu agora, R$ 186,00. E só para... Diminuiu mais, R$ 184,00. Boa, 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 R$ 184,00. Tem uma mensagem de membro, quem se torna membro pode mandar uma mensagem de graça com destaque. Ele diz o seguinte, aproveitando a mensagem gratuita, parabéns para o Kiko, saúde para a família e um salve para os ilustres professores da UFOP. Minas está parecendo um queijo suíço, precisamos deter Zema Zema é caterva. Caterva é o jeito que o Marco Antônio Vila fala, né? Então, vamos só responder essa pergunta. Qual de vocês faz questão de responder essa pergunta para a gente liberá-los e colocar o autor aqui? Que é a pergunta... Cássio, você tem ela fácil aí? Vamos lá, eu tenho, calma que eu vou achar ela muito fácil aqui. Aqui, vocês já falaram sobre a CEFEM, em 2019 era 307 milhões e em 2021 dobrou para 637. O Estado recebe das mineradoras e não aplica devidamente. Comentem, por favor. Pode começar por você, doutora, a gente passa para o Matheus e a gente passa para a Karine e finaliza, peço para que vocês falem rapidinho porque a gente está com muito pouco tempo. Ok, vou ser muito breve. Então, gente, teve perguntas sobre a Casa dos Atingidos, tem três reassentamentos que deveriam ter sido construídos pelas empresas, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. As obras estão muito atrasadas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e Gesteira, as empresas estão tentando não fazer o reassentamento. Então, os atingidos depois de seis anos ainda lutam para ter direito àquilo que eles perderam, que inclui uma igreja, um campo de futebol, uma escola. Eles querem o direito à cidade que eles perderam, o povoado de Gesteira em Barra Longa e que está sendo mais massacrado nesse momento. teve uma pergunta sobre mudança no judiciário. Na verdade, o judiciário é um órgão técnico e ele sofre poucas alterações decorrentes das mudanças de governo. Talvez a maior interferência, que não seja exatamente uma interferência, mas uma relação de harmonia entre os poderes, que é a escolha, por exemplo, do ministro do Supremo Tribunal Federal pelo membro do Poder Executivo e isso sim tem uma mudança significativa no Poder Judiciário e agora, inclusive, com um ministro terrivelmente evangélico. Então, isso aí a gente vai sentir um pouco mais para frente, a médio e longo prazo e os efeitos sobre o judiciário. No caso do Rio Doce, o caso acabou sendo concentrado na 12ª vara, porque é assim que funciona mesmo no Poder Judiciário, quando um juiz tem a competência sobre uma matéria para que não haja a possibilidade de vários juízes decidirem de forma diferente as ações com o mesmo objeto e com o mesmo pedido das mesmas partes, elas vão para o mesmo juiz. E a gente, infelizmente, teve uma atuação desastrosa do Poder Judiciário no caso do Rio Doce e que esperamos que mude agora, já que o juiz caiu para cima, ele foi promovido. A gente não sabe ainda se isso vai ser bom ou ruim para os atingidos. Vamos aguardar. E, por fim, a questão do SEFEM, que foi uma questão levantada sobre a distribuição do SEFEM, uma coisa que deve ser também discutida é como as mineradoras lucram com os desastres. A gente dá pouca atenção para isso, mas com o desastre de Brumadinho, que foi seguido do fechamento de várias minas, causou um aumento no valor do minério e um aumento nos lucros da Vale. Então, a gente tem que também dar atenção para essa economia dos desastres, para a gente entender quem é que está ganhando com isso e se os desastres são ou não interessantes, se eles vão acabar ou não na medida em que quem tem o poder de acabar com eles está ganhando com eles. E os desastres viraram uma máquina de oportunidades para os oportunistas. e isso também precisa ser discutido, precisa ser enfrentado. Muito bem. Realmente, nosso tempo estourou. Eu vou passar para vocês dois fazerem as considerações finais. Podem fazer um resumo do que seria, mas já, por favor, já podem se despedir do nosso público. Começando por você, Karine. Vai lá, fica à vontade. Ótimo, Fabrício. Primeiro, só falando da CEFEM rapidinho, bem rápido mesmo. Existem impostos em outros países que também têm atuação da mineração semelhantes à CEFEM. E se a gente for fazer uma comparação, o Brasil é um dos que tem as taxas mais baixas do CEFEM. Então, veja bem, é muito lucrativo para as mineradoras minerarem o solo brasileiro. E, além disso, com relação à aplicação desses recursos da CEFEM, eu acho que, cada vez mais, vem se buscando formas de formação de um acompanhamento dessa aplicação por parte da sociedade civil também, das comissões de atingidos, das pessoas atingidas, enfim, daqueles que vivem em territórios minerados. Isso é uma das reivindicações, inclusive, dos movimentos populares, o acompanhamento da aplicação da CEFEM. Bom, dito isso, só para poder contribuir para essa pergunta, eu queria agradecer muitíssimo o Fabrício, o Cássio, ao DCM, pela possibilidade de estar aqui e tão bem acompanhada com os colegas da UFOP, essa universidade que é tão querida por nós e que a gente tem um prazer enorme e um orgulho enorme, eu tenho certeza, de estarmos nela e de fazer a luta também por ela, nela e com ela. Então, eu agradeço a todos e já aproveito para desejar uma boa noite. Obrigado, Karine. Doutora Tatiana, obrigado também, realmente a gente precisa colocar o autor no ar. Matheus, obrigado, só dar as suas palavras finais aí para a gente seguir aqui com a programação. Matheus, só para não te deixar sem nenhuma palavra aí, vai lá. Sim, vou ser bem breve, vou já me despedir, muito obrigado pelo convite, eu acho importante esse debate e é isso, até mais, gente. Obrigado, gente, desculpa aqui, que realmente é um assunto muito interessante, a gente ficaria até 10 da noite falando aqui, mas até breve, Karine, até a doutora Tatiana e Matheus, obrigado para vocês três, a gente se vê em breve e espero que as coisas melhorem por aí, tá? Um forte abraço, bom, a gente vai receber agora, que eu não sei, Cassio, acho que você está mudo. Não estou mais, muito obrigado pela presença, muito boa sorte aí e, pô, que tudo dê certo aí em Minas Gerais, é a nossa torcida. Muito bem, muito bem, já estou colocando aqui então o nosso queridíssimo autor, Jeaniel Carlos, tudo bem, meu querido, como é que você está? Tudo bem, Fabrício, boa tarde, tudo jóia. Boa noite, já que você já está. Tudo bem? Já é noite, já, né? Já é noite, né? É uma loucura. Só para te apresentar aqui para o nosso público, o Jeaniel Carlos, ele é autor do livro Publicização da Velhice, tá? Eu gostaria que você fizesse um breve resumo do que se trata esse livro, porque é um livro que está na pré-venda, é um livro que ainda não está disponível, né? Que o que a gente vai trazer aqui para o pessoal, que é só para membros, uma promoção aí, só para membros, que vai poder adquirir esse livro na pré-venda e vai receber em fevereiro. É importante o pessoal saber que é extremamente em primeira mão. Me fala um pouco desse livro, eu li o que tem disponível dele, naturalmente, mas eu gostaria que você falasse. Jeaniel, vai lá, a palavra está contigo. Eu começaria até pelo prefácio dele, esse livro foi elaborado com a intenção dele de manter o tema da velhice em evidência, por isso o título Publicização da Velhice, é preciso propagar a velhice. Então, a ideia central dele é destacar que existem muitas velhices, é um tema heterogêneo, então, veja, existe a velhice cronológica, que a partir do entendimento da OMS inicia 60 anos de idade para os países desenvolvidos, em desenvolvimento, aliás, e para os países em desenvolvimento a partir de 60 anos de idade. Mas também existe a velhice processo de virtude, nós temos a velhice debilitada, a velhice saudável, temos a velhice miserável e a velhice afortunada. Da mesma forma, nós temos a velhice grife, em contrapartida, nós temos a velhice também descarte. Então, são esses aspectos que o livro trabalha, muito em cima dessa questão. Eu falei da questão do prefácio, que é muito interessante, ele foi generosamente trabalhado por um amigo meu, o professor, doutor e jornalista Álvaro Nunes Laranjeira, onde o Álvaro trabalhou de modo cirúrgico o recorte da ideia central do livro, e de forma provocativa, ele foi além ao trazer para o debate algo que estava ali latente antes da pandemia e que se revelou em 2020 mais ou menos sobre o que está acontecendo hoje com a velhice. Então, é nesse sentido também que a pesquisa avança, houve essa preocupação que a pesquisa se deu entre 2019 e 2021, e 20, principalmente. Então, a gente conseguiu abordar diversos temas sobre a velhice. Por isso, até um professor na mesa, esse trabalho também é fruto do mestrado, uma pesquisa de mestrado, e lá, um dos membros da banca, professor José Carlos Fernandes, o ZEC, da Universidade Federal do Paraná, ele deu um insight para mim desse livro, que ele seria mais ou menos um inventário da velhice, que eu estava trabalhando na pesquisa. De fato, foi isso que eu tentei trabalhar, produzir, um livro que abrisse diversos faces da velhice. Então, eu vou, desde a velhice, que a gente trabalha nas antigas civilizações, a gente passa por as questões de ordem, que eu trabalho com crenças, fatos, direitos, e também os riscos, que eu trabalho com a questão da... pesquiso muito em cima da questão da violência contra o idoso, e o papel da política de defesa do idoso, do estatuto do idoso também, e também o alcance, o limite dessas ferramentas legais em prol da velhice. Mais ou menos, em síntese, seria isso, Fabrício. Muito bem. Esse livro é um livro da editora Cotter, que é a editora que tem parceria aqui com o DCM. Então, a gente... Vocês sabem que a gente sempre tem uma... uma... Ô, meu Deus do céu, aqui. Que a gente faz uma... Como se fosse uma promoção para quem é membro do DCM, para quem está aqui na live, que é a pré-venda desse livro. Então, a gente vai falar mais desse livro. Eu quero saber, do Jeaniel, quais foram as três principais descobertas no período de pesquisa e processo do livro. Quais foram as suas três principais descobertas que você acha que são importantes de destacar. Mas a gente já quer deixar aberto aqui para o público de que nós vamos liberar cinco edições desse livro na pré-venda. Você vai receber a partir de fevereiro, porque esse livro ainda não está no mercado. Isso aqui está sendo trazido especificamente para essa live a partir de superchat de 50 reais. Então, se você der o seu superchat de 50 reais, você recebe na sua casa, sem precisar pagar frete, sem nada, o livro Publicização da Velhice do Jeaniel. Então, aqui a gente está disponibilizando cinco exemplares do livro Publicização da Velhice, e que o Jeaniel vai falar mais aqui para a gente. Jeaniel, então vamos lá. Quais são os três principais pontos desse livro para a nossa audiência conhecer e ter noção da qualidade do valor desse material que é da editora Cotter e que você é o autor? Ok. Então, uma das questões que a gente procurou trabalhar não foi só a questão da pesquisa em si de mestrado, senão ele ficaria muito técnico o livro. A gente procurou realmente trazer essa questão de inventário para produzir uma obra realmente de entendimento para atender a todo tipo de público, tanto o estudante de todas as áreas da área da comunicação, o pesquisador de comunicação e o pesquisador também de outras áreas que trabalha com o tema da Velhice, ou seja, ele também é voltado tanto para o idoso como para o jovem. Então, um dos aspectos que a gente procurou ressaltar ali na pesquisa foi essa questão. A gente observou também que existe uma questão das duas pontas. O jovem, hoje, ele não consegue, na maioria das vezes, não consegue emprego, por exemplo, porque ele não tem experiência. E na outra ponta, em função do sistema que nós temos, nós temos também a pessoa que está em fase de se aposentar, que não consegue emprego aos 50 anos, por exemplo, ou uma coisa parecida, porque ele tem experiência, mas ele já está fora do mercado por questões da idade, você entende isso aí, questão cultural, e também porque ele está defasado em alguns termos, porque está fora da área acadêmica, o jovem já tem esse conhecimento maior, então, torna-se uma coisa incoerente. Então, essa foi uma das coisas que foi levantada. a outra que é dada bastante ênfase, realmente, é a questão da violência. A gente fez um trabalho paralelo, para dar continuidade à pesquisa, até eu falei do prefácio, porque ele tem essa provocação também, eu fiz questão de trabalhar, questão de pesquisa sobre violência contra o idoso. Então, lá no livro, eu destaco quatro pontos, quatro formas mais comuns de abuso contra a pessoa idosa, ou seja, dos 6 anos acima, ou mais. a violência verbal e a violência física, o abandono, a negligência e os abusos financeiros. E aí, a questão que pesa bastante, eu trabalhei, eu fiz uma pesquisa junto à Secretaria Pública, Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e eu levantei, durante a pandemia, em 2020, foram apurados 210 casas de boletins, 210 boletins de ocorrência contra a pessoa idosa. E em 2021, de janeiro até junho, julho, mais ou menos, já davam 190 casos de abusos contra a pessoa idosa, homem ou mulher. A questão que a gente ressalta na pesquisa é porque, embora nós tenhamos a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso que estão aí para proteger o idoso, esses recursos, esses dispositivos, eles têm limitações. Então, o que foi compartilhado comigo por esses agentes da Secretaria é que, embora haja legislação, ela não funciona como a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não há uma delegacia do idoso, só ocorre uma prisão se ocorrer uma malflagrante. Então, aí a questão que a gente ressalta sobre a velhice. E outro fator importante é que a maioria dos casos de maltratos contra a pessoa idosa está dentro de casa e nem tanto pelo cuidador, mas principalmente pelos familiares. E aí, esse idoso tem receio de querer denunciar um filho ou uma pessoa da família, uma nora, sei lá, um gênero. Então, a maioria dos casos se dá nessa situação. Em outra ponta, nós vemos agora recentemente por denúncia da própria mídia a questão do caso da Prevento Sênior, que foi amplamente divulgado. Então, tudo isso, em certa medida, foi trabalhado no livro, procurando levantar esses aspectos. mas você chegou a conversar com... Pode complementar, desculpa te interromper. O terceiro ponto que você comentou comigo, aí sim, o capítulo final que eles destinam justamente à questão da pesquisa. Lá, a gente trabalhou um estudo de caso sobre os direitos do idoso e se as pessoas, de fato, sabiam quais eram os direitos do idoso e se sabiam qual o alcance desse dispositivo. Então, ali houve muitas surpresas. Quem lê o livro vai perceber em que grau realmente as pessoas conhecem o direito do idoso. E não estou falando das pessoas idosas só. Nós, de maneira geral, pessoas instruídas ou não, as pessoas não têm conhecimento sobre quais são os direitos do idoso, sabem os triviais. Prioridade para fila, para entrar no ônibus, coisas assim. Mas outros direitos tão fundamentais e importantes quanto esses, as pessoas não conhecem. E isso dificulta, inclusive, para que você possa denunciar um caso que você assiste de um vizinho ou dentro da família mesmo, que a pessoa pode ter um direito amparado por lei em razão de uma prioridade, vamos supor, com relação a processos judiciais, coisas desse gênero. Sabe que... Deixa eu deixar assim para a gente ficar mais pertinho. A minha mãe, esses dias, ela foi ao Bradesco, e eu falo isso porque precisa ser falado, e ela chegou na fila do Bradesco, e o Bradesco tem muita gente, tem muita gente. E ela já é uma idosa, já tem 70 anos, e tal. E ela perguntou, eu preciso ficar nessa fila, não tem preferência? E o cara teve a paixão de falar para ela, não, senhora, aqui a gente não tem essa coisa de preferencial. E aí, na hora que ela me falou, ela mandou um WhatsApp para mim, poxa, eu estou na fila. Eu falei, você não tem que ficar na fila. Ela falou, não, mas aqui disseram que não tem preferencial. Eu falei, não existe, não tem preferencial. Então, se você pensa que essas leis, que são leis em tese, que são disseminadas, se mesmo essas, empresas grandes como o Bradesco da Vida dão um somebody love, ali na hora de cumprir, imagina esses outros regramentos que talvez eu também não conheça. Quais exemplos, por exemplo, o que a gente pode, poderia falar aqui de direitos do idoso que a gente desconhece? Que a maior parte das pessoas desconhecem aí na sua pesquisa e que está no livro. É, uma das coisas que a gente destacou lá, por exemplo, ele tem prioridade na questão da moradia, o amparo, a moradia, a preferência e até descontos em viagens, por exemplo, que muitos não sabem. Ele tem um assento e pode levar um acompanhante em viagens dentro do país. São diversos. Tem o caso também de você ter gratuidade para quem tem dificuldade financeira, ele tem gratuidade para conseguir cadeira de roda, amuletas. São coisas básicas, mas as pessoas não sabem disso. Que loucura! Nesse processo do livro, você entrevistou idosos, você conversou com pessoas? É, essa parte destina-se exclusivamente à pesquisa. O que eu levantei em paralelo, que eu trabalhei no livro, foi uma pesquisa que eu fiz à parte para acomodar nos capítulos. Essa questão do direito do idoso, essa sim, eu trabalhei com um grupo de terceira idade da Universidade Aberta de Maturidade. Durante praticamente dois anos ali, a gente fez pesquisa de campo, e foi feita também entrevistas com essas pessoas por WhatsApp, em que foi feita um amplo debate, discussão sobre alguns temas que eram pertinentes à pesquisa. E ali as pessoas compartilharam realmente muita coisa interessante a respeito do cotidiano de cada um, e você vê realmente que a questão da velhice, ela se torna às vezes até uma questão pejorativa, porque se torna um xingamento a maneira como tratam a velhice. Acaba se tornando uma clivagem social, uma exclusão. E aí você vê as diversas faces da velhice diretamente a partir do referencial que são essas pessoas que passam para a gente a visão delas sobre a velhice. E você vê muito entusiasmo nessas pessoas que participam desses projetos que são das Universidades de Abertura da Maturidade. Esses, sim, são projetos que trabalham muito bem e têm uma iniciativa de esclarecer as pessoas e dar novas perspectivas para essas pessoas que têm a partir de 60 anos e vão até 90 anos lá participando. Até mesmo pessoas com dificuldades de locomoção fazem questão de participar desses eventos, desses encontros, porque isso é um ganho de qualidade de vida e promove a autoestima dessas pessoas. Muito bem. Eu vou passar a palavra para o Cássio, mas depois eu quero saber se você chegou a fazer um estudo das ações governamentais com relação aos direitos dos idosos, de que forma que o poder público pode e deveria ser mais presente nesse aspecto. Cássio, vai lá, meu querido. Vamos lá, é super rápido. Eu ia ajudar a Nalva Oliveira que havia mandado um superchat de R$ 5 e queria o livro do nosso querido autor, Jeaniel Carlos Magno. Então, a gente só queria, eu ia entrei para avisar a Nalva para ela mandar mais R$ 45 e garantir o livro dela. Maravilha, era só isso, bom trabalho aí, sigam com a entrevista. Muito bem, só avisar o pessoal que a gente está caminhando para o finalzinho da nossa live. Só para colocar aqui novamente, esta é a capa do livro, Publicização da Velhice, que é o que a gente... Por que esse nome? Eu quero saber o por que esse nome e depois quero saber essa relação do governo, dentro do seu estudo, como você entende que o poder público pode ser mais atuante. A gente tem ainda quantos exemplares, Cássio, mais dois? Acho que ainda tem dois exemplares que a gente pode liberar hoje na live. É isso, né? Ainda temos três. Eu acho que já foram três, hein? Foram dois, eu estou aqui na conta. Bom, tudo bem, dá uma conferidinha aí, mas vai lá, Jeaniel, está contigo a palavra. Primeiro, por que esse nome, Publicização da Velhice? O recorde da pesquisa se dá com a psicologia voltada para a comunicação. Então, esse termo, Publicização, é um termo corriqueiro dentro da área de comunicação. É a promoção da Velhice, a propagação da Velhice, são termos, e a publicização tem muito a ver com um dos capítulos que a gente trabalha. Eu tenho autores ali como o Habermas, o professor João Carrascoza, que trabalha com publicidade, também a gente divulga muito no trabalho as pesquisas nessa área, porque eu trabalho também com a questão da velhice que se deu na década entre 90 e 2012, mais ou menos ali, em que a velhice era algo esquecido, estava silenciada até a década de 70, e a partir dali começou, mudou, uma chave lá para passar e começaram-se a divulgar mais a velhice, só que com interesse de mercado. Então, havia a questão do consumo, então, aí entrou a indústria do consumo e também se criou a velhice, que eu conjuguei lá, com o nome de velhice, grife, dei o nome de grife para a velhice. então, essa questão de publicização, ela está muito ligada a essa questão, mas publicizar a velhice sobre um outro aspecto, de que velhice, na verdade, é um processo inevitável de envelhecimento e que inicia quando nós nascemos, e não essa questão que eu comentei de tratar o termo como algo velho, algo sem utilidade, que daí torna, sim, uma questão pejorativa e um xingamento, e que realmente é o que acaba acontecendo das pessoas, do idoso, cada vez mais, e sendo excluído da sociedade e ele mesmo se sentir excluído, ou seja, ao se referir à velhice, é preciso tratá-la como um processo, é uma fase que precisa ser bem vivida, essa que é a intenção. Boa, e para a gente finalizar aqui a nossa última perguntinha, que o tempo passa, não tem jeito, dentro do que você, da tua pesquisa, do teu estudo do tema do livro, de que forma é que o poder público poderia atuar para dar mais dignidade aos idosos? Eu acho que é a questão da legislação que deveria ser repensada e o próprio poder público, no caso, da segurança pública, eles passaram, deram um... sinalizaram o que está acontecendo, hoje não existe uma delegacia para o idoso, como tem a delegacia para o adolescente, contra a violência contra a mulher, a legislação, ela tem uma limitação, deveria ser repensada, estudada para o pessoal que faz as leis, eu acho que se conseguimos virar essa chave, e a gente se inclui no caso o Estado, dar esse salto de qualidade na forma de julgar, propagar a velhice, quem sabe, teremos mais pessoas, famílias engajadas, e acho que a razão é a valorização desses entes de mais idade que moram nessas residências, porque essas pessoas chamadas velhas, tem muito ainda a oferecer, até, acredito eu, muitas doenças na velhice podem deixar de correr por conta dessas questões, eu acho que isso o Estado deveria se preocupar, os próximos candidatos, tanto a deputado, senadores, e os próximos candidatos à presidência, vê essa questão da velhice de forma ampla, e as mídias trabalharem sobre esse aspecto, por conta de uma autoestima valorizada, de um papel social que cabe ao idoso cumprir, essa é a minha perspectiva, e eu resumo assim, porque se ainda há um sopro de vida nessas pessoas, dependendo da idade, 60, 90, 100 anos, qual a diferença da faixa de detalhe, se há esse sopro de vida é porque há vida ali e ainda está, essa vida está repleta de vida, essa que é a nossa percepção. Muito bem, Cássio, querido, vamos lá, superchats para a gente caminhar para o nosso finalzinho, manda ver, meu querido, o que temos superchats, não sei se temos superchats, mas... Tem ainda sim alguns, tem uma galera aqui que a gente tem que agradecer, porque compareceu e compareceu bem legal, Marial Leu, eu já agradeci, Marte chama também, Maria Valente, manda para a gente um ingresso muito generoso, Vanda Silva, obrigado, Vermelho Camélia, nossa parceira, Maria Cristina Sacramento, foi a primeira a comprar um livro, obrigada a Cida Silva, Nalva Oliveira, que também levou o dela, muito obrigado, Antônio Luzardi, para aquisição do meu exemplar, gratidão, legal, obrigado, meu amigo, obrigado a todo mundo que ficou com a gente, parabéns pelo livro, muito parabéns mesmo, muito belo tema, a galera gostou muito, muito importante trazer isso, né, o aumento da expectativa de vida tem trazido a velhice cada vez mais para assunto importante, né? É, inclusive, essa era uma aposta nossa, por conta da pandemia, né, qual o imaginário social da velhice por vir depois dessa situação da pandemia, né? Então, essa é uma questão a ser discutida aí. Muito importante. São muitas questões, tem questões para caramba, e eu recomendo muito, eu vou comprar o meu livro, você sabe o que não tem para caramba? Oi? Você sabe o que não tem para caramba? O quê? Cópias do livro aqui para comprar. A gente tem dois livros, então, galera que quiser levar o livro do nosso querido Jeaniel, mande um superchat de 50 reais e garanta o seu. É isso aí, meu querido, é isso aí, a gente ainda está, infelizmente, eu vou ter que me despedir do Jeaniel, é que hoje eu não consigo ficar mais tempo na live, às vezes eu passo assim, o tempo, hoje eu realmente não consigo em função de um, de um outro trabalho que eu tenho aqui, mas Jeaniel, muito obrigado, vamos ver se a gente traz você uma outra vez, com mais calma até, acho que está dando um retorno aqui para mim, mas a gente vai ficar mais cinco minutinhos na live, o Cássio e eu, e reforçando para o pessoal, a gente ainda tem duas edições do livro, dois exemplares, aproveita, gente, isso aqui está na pré-venda, e é um tema muito importante para a gente levar para as pessoas, levar para dentro da nossa família, para amigos, que é o direito do idoso, e é o espaço do idoso, o respeito é o espaço do idoso dentro da sociedade. Jeaniel, antes de dar tchau para você, eu quero fazer uma pequena provocação, eu tenho 50 anos, quem fala melhor idade é um sacana, não é? Pois olha, no próprio livro a gente trabalha essa questão da questão cronológica, porque a questão da idade para efeito de velhice, ela não tem esse peso, você pode ter 50 anos, pode ter 90 anos e ter uma disposição, isso depende muito do histórico e vida da pessoa também, a questão da melhor idade, nós podemos fazer ela em qualquer momento da vida, acho que todo o estande da vida tem que ser a melhor idade. Eu te confesso que aos 50 anos e com uma doença crônica, eu acho muito engraçado quando alguém fala que eu estou entrando na melhor idade. Mas é possível, é mais do ponto de vista, você com certeza é um cara experiente, entrou aqui mais um livro, pessoal, falta só mais um, hoje o Luiz César Nascimento manda o seguinte, hoje na reportagem do Pedro Zambarda sobre o patrimônio de Minas Gerais viu um comentário, mas em outra reportagem do Pedro, com o Vinícius Segala, foram 20 comentários, o Luiz César que deu 50 reais e também levou o livro, falta mais um livro, a gente ainda tem, a gente vai ficar mais alguns minutinhos na live, então aproveita, gente, aproveita para levar esse livro aqui em pré-venda, exclusividade aqui que agora, eu perdi a imagem, que estava fácil a imagem, mas já coloquei bastante vezes. Genial, muito obrigado, a gente se vê outras vezes, a gente vai se falar mais vezes aí, e eu com certeza vou querer ler o seu livro e vou dar de presente para algumas pessoas aí que eu sei que precisam ler e que vai ajudar a vida delas também, tá bom? Eu agradeço a vocês aí pela oportunidade, um abraço, sucesso para o programa de vocês aí. Valeu, obrigado, Genial. Até breve, isso pessoal, é uma parceria que a gente tem com a Cotter Editora, acessem o site da Cotter, cotter.com.br, tem diversos títulos, muito feras lá, não é Cassião? Tem muita coisa bacana. E a gente costuma receber aqui os autores da Cotter, a gente conversa com a galera, participe, e a gente oferece a possibilidade do pessoal comprar o livro na pré-venda. Pô, vale muito a pena, assista. Assista, assista ao livro. Não, assista às lives, garanta o seu livro, pô. Claro, exatamente. Bom, Sérgio Mota sacaneando, toda idade pode ser boa, mas realmente melhor, a idade é sacanagem, velho. Melhoridade é para o farmacêutico, que começa a vender muito mais remédio para a gente, não é velho? Olha, eu quero colocar só um vídeo aqui do cara, é que não dá mais tempo, gente, estourou nosso tempo, é que tem um vídeo de um escroto, um bolsonarista num supermercado e uma mulher colocando o cara no lugar, assim. Eu vou colocar esse vídeo, esse vídeo tem um minuto, vejam como, Cássio, é aquela coisa, não falha nunca, não falha nunca. A gente mostrou esse vídeo no meio dia. Ah, e é maravilhoso, a gente mostrou e é incrível, é maravilhoso, a moderada bota o nazi bolsonarista no chinelo, cara. Eu vou mostrar. Cala a boca, putão. É tipo assim. Exato. Olha aqui, isso aqui é um bolsonarista que estava sem máscara no supermercado e foi enquadrado por uma funcionária, ele começou a responder uma mulher que não era funcionária e começou a se posicionar lá. Olha que legal, o pessoal falando que não vimos. Gente, lembrem, ainda tem um exemplar do livro, aproveita que a live vai acabar assim que a gente acabar o vídeo. E como batemos a meta do superchat, então eu vou ler algumas coisas depois com o Sérgio Moro rapidamente também. Vamos lá, que hoje eu não consigo estender muito não. Vamos lá. e quando eu venho abastecer a celebra que eu venho de máscara e vocês ficam me tirando para palhaço e eu venho aqui abastecer todo dia. Chama a brigada direto. Chama a brigada direto. Nossa, Chama a brigada por esse seu exército. Não importa, senhor. Gente, eu sou iluminati, mas não tenho... Não interessa. Nossa, tá boa, gente. O direto é pacota. Para que isso aí o bicho tá louco, tá drogadão. Isso aí tá drogadão. Para. Tu deve estar, tu deve ter cara mesmo. Tu tem cara de quinceira mesmo. Dá uma de louco com as gurias para tu ver se eu não piso na tua cabeça. Dá uma de louco com as gurias com as gurias para tu ver se eu não te pego na tua cabeça. Faz, faz. Dá uma de louco. Dá uma de louco. Dá uma de louco. Dá uma de louco. Chama a brigada, irmão. Chama a brigada. Isso aí é drogada, é viciado. Isso aí é viciado. Isso aí é viciado. Isso aí é viciado. É drogadão. Chama a brigada. Chama a brigada. Aqui é Bolsonaro. Ah, agora tu entendeu por que isso aí é assim? Agora tu entendeu por que? Vem calar, puto. Vem calar. Eu quero ver se tu é homem pra tu calar. Vem calar. Agora tu vem calar. Tu quer fazer barra com as gurias? Tem três dias pra morrer. Ah, tem três dias, então tu vem puti. Vem. Vem. Tu quer fazer fiasco com eles que eles são trabalhadores e eles não podem. Mas eu posso arrebentar tua cara. O cara, ele ameaçou... Primeiro, essa mulher, parabéns pra elas. Enquadrou o vagabundo fascista, cara. A gente precisa fazer isso mais vezes. Esses caras tem que achar, tem que parar, tem que mostrar que eles não têm mais voz. agora ele ameaçou ela de morte, falou que ela tem três dias pra morrer. É isso que eu entendi, Cássio. Você tá mudo, Cássio, você tá mudo. É um cerebral. Ele não tem cérebro, o bicho. É um celebrado. Não tem cérebro. E assim, o que você vai esperar do bolsonarista? Que ele falasse minha senhora, vamos conversar, não é bem assim. Não dá, velho. A linguagem que o bolsonarista entende é tapa na orelha. O legal é que ele ia tomar um tapa na orelha da mulher no mercado. É o típico bolsonarista, bunda mole, cuzão. É, e olha, enfim, eu já não tenho mais paciência com esses caras, não. Cássio, vamos nessa, porque eu tenho que dublar, agora sete e meia eu tenho dublagem. Então dá tchau, Sérgio Moro, pra galera. Eu gostaria de me despedir, dizendo que esse rapaz do supermercado, na verdade, é um cidadão de bem que estava lá comprando as suas coisas e veio uma mulher com certeza ligada a algum movimento de esquerda e ficou ali enchendo as paciências do homem de bem. Portanto, quero dizer que se precisar de representação jurídica, pode me procurar. Chega. Sem medo do Bolsonaro também? Vai declaro, porra. Vai tomar no meio do seu cu, filha da puta. Isso aí. Que merda, hein? Oi? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Vai tomar no meio do seu cu. Agora tem que ver aqui, 416 pessoas nessa live aqui. Por que que não tem 1.500, porra? Por quê? Chega do Bolsonaro. Eu não aguento mais esse cara. Enfim. Mas bom, vamos nessa. Gente, hoje eu só quero agradecer rapidamente a todos que contribuíram, todos que deram superchats, pingos, que escreveram, que se tornaram membro. Tivemos cinco membros hoje, foi muito bacana de membro. Só a nossa audiência hoje foi baixinha, realmente foi fora da média. Normalmente a gente fica de mil a duas mil pessoas. Hoje a gente ficou um pouquinho abaixo da média. Mas quero agradecer a todos vocês que ficaram, que contribuíram, que participaram, que interagiram. Vocês que fazem a gente aqui no DCM e todos que ajudaram a gente a bater a meta. Porque é só batendo a meta que a gente consegue manter essa live aqui no DCM, essas lives das 17. O pessoal lacrou, sai desse corpo. o Bolsonaro. O lacrou, meu, ele é um excelente dublador. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Daqui a pouco ele vai dublar o Lula. Dublo o Lula já? Não, o Lula é imitação. É que eu não estou imitando. Eu precisaria treinar aqui, mas vamos lá, rapidamente. eu quero dizer, sabe, tem uma coisa que as pessoas precisam entender, Cássio, porque nós temos que fazer as lives dar certo, sabe? Não adianta ficar na live 15 minutos e ir embora. Tem que ficar pelo menos uma hora. Tem que dar o seu superchat de um real, sabe? Tem que pôr dinheiro. Não, mas hoje já o pessoal bateu a meta, conseguimos bater as duas metas, de superchat e de membro. Só realmente público que foi baixinho hoje, mas obrigado a todo mundo que ficou aqui. Porque é assim que a gente come. Vocês vão ter a possibilidade de fazer melhor sábado e domingo quando eu estarei aqui com o Fabrício Rinaldi no final de semana do DCM. Vamos arrebentar esse fim de semana. É isso. E estamos programando os convidados feríssimos. Então estejam aqui também no final de semana que a gente vai estar junto, Cássio e eu, sábado e domingo, porque Kiko e Marília estão ali se recuperando. Aliás, parabéns Kiko! Parabéns Kiko, que hoje parece que é aniversário do Kiko. Kiko que é capricorniano, hein? Não sabia disso. Para quem não sabe, eu... Mas esse papo de signo, ele provavelmente não acredite. Não acredito, eu sei. Mas fazer o quê? Cada um com a sua crença. Eu acredito. Mas vamos nessa. Cássio, eu realmente preciso ir. Um abraço, Cássio. Forte abraço. Um abraço a todo mundo. Quer fazer uma última consideração de alguma coisa? Já podemos ir. Podemos encerrar. Um beijo para todo mundo. Fica no DCM. Daqui a pouco tem O Essencial. Amanhã estamos de volta. Beijo para todo mundo. Boa noite. Bom descanso. Tchau.